O seu som, Marcelo, está... Ah, não. Fala agora, Marcelo, por favor. Testando, um, dois, três. É que a gente está baixando um pouquinho, só um minuto. Dá uma olhada agora. Testando, um, dois, três. Está ótimo, está ótimo. O pessoal, vamos começar com essa parte de agora, né? Estou me olhando, estou aqui, estou aqui, estou aqui. O que é o importante que a gente, né? Se a gente vai assistir, eu espero que o dirigente seja mais sedebrante, seja uma coisa normal, né? Obrigada. 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 Pode ir, pode ir. Obrigada. 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 Vamos fazer, então, uma rodadinha de apresentação? Então, você gostaria de começar? Falar o nome, falar de Orgélia, tá? Eu sou a Diana. A senhora da Ana quer agradecer, né? A senhora da Ana quer agradecer, né? E são as festas que a gente pode faltar. Graças. Olá, meu nome é Marcelo. Hoje eu sou presidente da Polícia Municipal. Hoje estou no privado, no estado do público. E é um prazer, o convite, agradeço imensamente. Vamos tentar fazer algo construtivo, trazer as novas. Sou convite, gestor da Casa Polícia Municipal, que é uma instituição que faz para a sua vida estar estranha. A senhora da Ana querida, que é uma instituição que faz para a sua vida estar estranha. Pode ligar, galera, que é uma instituição que faz para a sua vida estar estranha. A senhora da Ana querida, que é uma instituição que faz para a sua vida estar estranha. A senhora da Ana querida, que é uma instituição que faz para a sua vida estar estranha. A senhora da Ana querida, que é uma instituição que faz para a sua vida estar estranha. A senhora da Ana querida, que é uma instituição que faz para a sua vida estar estranha. Obrigado. 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 Eu sou professora T. Prazer. Estou aqui. Eu sou o Renê. Eu sou a Ana de Capil. Estou estudando em seguida. E trabalho no local. Técnico em cultura pública. Como da empresa. Também eu sou comunista. Na política eu quero mais debater mais sobre marxismo. Debar a educação na minha comunidade. É muito importante. Porque como é uma mercadoria no sistema capitalista. Então a minha comunidade já é muito prejudicada. Muito marginalizada. Eu sou uma mercadoria. Joga a gente pra rua. As pessoas querem muito matar. Eu quero estar nesses espaços também. Tanto que já estudavam bio-médicos. Aqui na área de tecnologia. Que eu faço bastante. Tem muito pra você. Tem muita peitura. Falando. Jogando. O que é da nossa comunidade. Eu quero estar nesses espaços. Eu tenho uma educação para a nossa comunidade. A população que está muito importante. Boa tarde. Eu sou Marisa Nath. Estou comprando. Estou comprando. Na área de planejamento. Eu vejo algumas perguntas aqui. Que a gente só cria na perinha. Que é verdade. E agora pessoalmente. A gente fica assim. Será que é? Será que é? Boa tarde. A todos. A todos. A todos. A todos. A todos. A gente fica. Eu sei que. Bem-vindo a todos. A gente está aqui. Para se apresentar. A gente está me perguntando. Eu sei que é o nome dela. A gente está me perguntando. Boa tarde. Eu sou. Fábila. Eu sou. Esticou. Eu sou. Na área de prevenção. Esticou. Esticou muito sério. Eu pergunto. E. É isso. Ah, minha. É verdade. atualmente a Secretaria de Estadual de Saúde tem um pouco de técnico de saúde federal, e atualmente a coordenação do CRT naquele espaço. Não sou técnica de informática, estou aqui. Nós já chamamos o nosso colega. Vamos apresentar. Então a gente vai tentar, nós estamos ouvindo. Mas eu acho que estamos vencidos. Vamos vencidos. O que chegou? Você quer se ativar? Por favor. Veriano, você está nos ouvindo? Ninguém está ouvindo? Sim, eu escuto. Ah, você está ouvindo? Então vocês querem se apresentar? Sim, eu escuto. Eu escuto. Eu não consigo entender o que as pessoas falam, porque é muito distante e picado. E às vezes o som desaparece. Eu acho que o microfone fica muito distante, então eu não escuto. acho que outras pessoas que estão online também estão com essa dificuldade. Mas agora eu escutei. Agora você escutou? Agora você consegue nos escutar? Ah, eu acho que está lá perto. Sim. Eu sei que é o som, mas tudo bem. Tá. Então você não quer se apresentar? Pronto. Vocês querem que eu... Por favor. Sim, posso me apresentar. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Desculpa começar com essa reclamação sobre o som. Meu nome é Veriano, eu sou Veriano Terto Júnior, eu sou vice-presidente da Abia, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, aqui no Rio de Janeiro. E, bom, eu quero agradecer o convite do CRT para poder estar aqui nessa roda de conversa hoje. numa data, na verdade, na véspera de uma data muito importante. E não falo como membro, nem ativista, nem representação do movimento trans, nem das pessoas trans, mas como de um ativista do movimento AIDS e que acompanho com muita solidariedade e interesse a recente movimentação política das trans no Brasil. da população trans no Brasil. É isso. É só para dizer o meu lugar de fala. mais alguém? Tem para ouvir? Oi, gente. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Sueli, eu sou de Pinda, Mãe e Gava, sou coordenadora do programa ISTA aqui de Pinda. A gente está querendo participar porque nós estamos muito interessados em abrir um ambulatório trans aqui no nosso município e aqui da região do Vale do Paralíba vai ser o primeiro local. Então, a gente quer dividir com vocês experiências, ouvir muito de vocês para tentar trazer isso para o programa. Vamos lá, gente, quem está aí online? Esther? Mais ninguém? As pessoas estão tímidas para se apresentarem ou vocês não estão ouvindo? A Patrícia é psicóloga do Sair Ribeirão Pires. Acho que ela está sem... Pode falar. A gente vai fazer assim, está ruim o som para vocês, né? Nós vamos pedir para as pessoas que forem falar, vai ficar um pouquinho desconfortável, gente, mas eu vou pedir para quem quer falar bem aqui pertinho, tá? E vocês vão dando notícias aí no chat para a gente citar melhor o som e tudo. E quem for fazer alguma intervenção, aproveita e se apresenta. Pode ser assim? O Maxwell tinha aberto aí, você quer se apresentar? Olá, boa tarde. Sou o Maxwell do Sair. Sou o Maxwell do Sair, aqui de Franco da Rocha. Estão me ouvindo? Sim. Muito bom. Então, vamos fazer assim, gente? Eu sei que fica um pouquinho desconfortável, mas foi o jeito que a gente achou para outro... Não funcionou. Acabamos de descobrir que não funcionou. Então, quem for falar, vem falar aqui mais pertinho, né? Porque falando daqui, eles conseguem captar. Como a gente fala um de cada vez, aí a gente vai fazendo desse jeito, tá? Enfim, tá bom? Fica aqui na Belinda, isso. A gente tira bastante foto de quem estiver aqui, tá? A Tânia aqui quer começar, né, Tânia? Você tem uma questão do horário? Você tinha pedido? Não, não tem. Ah, então tá ótimo. Então, tá bom. o título é bastante rico, né? Tá bom, velho. Seu Deus, vai lá. vou começar muito bom estou pertinho estou de ladinho boa tarde novamente a todas acho que é muito importante estar aqui mas ao mesmo tempo também gera uma certa interlocação cadê as outras pessoas mais invisibilizadas que fazem parte desse processo como eu estava com o Marcelo companheiro de longa data e a qual eu tenho grande internação Paola a gente fala de nós para nós mesmos e às vezes pensando nisso não faria sentido eu enquanto uma pessoa privilegiada enquanto tomo de pele, enquanto acesso a várias outras possibilidades um direito à saúde básica, educação habitação possibilidade de ser quem eu sou enquanto homem de alimentação dele que tem uma família que tem de repente um trabalho que tem uma rede 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 através do corpo das meninas que estão em situação de dificuldade onde eu fiquei muito assustada de vários movimentos que tiveram em São Paulo e em Brasília que era muito importante que elas lideranças estarem ali mas eram as mesmas pessoas sempre que eram este posto isso é uma crítica enquanto conexão de possibilidade de intervenção enquanto de repente eu me sonho do meu trabalho ou que eu tenho talvez na praça que eu vivo em praça da Macomba eu vejo lá nas populações em situação de vulnerabilidade social em situação de seguro que às vezes não acessam esse lugar não acessam o SAI não acessam sequer qualquer lugar talvez acessam para comer mal quando ele começa a oferta de alimentos chega até eles ou talvez um cobertor naquela noite fria chuvosa e aí hoje mesmo tem intervenção que está vendo dentro do espaço dar uma outra reunião do que era mais importante uma outra reunião pautada no outro segmento do viés mais político do que no viés humana então eu fico refletindo até que ponto a política emancipatória em processo e essa política um pouco mais humana de escrutura de conexão de vozes porque existe um certo talvez um pouco forte talvez não pense dessa mas seria uma coisa muito real porque as meninas da casa floresceram um, dois casa no Brasil tem dificuldade de acessar o SAI o que acontece como a gente trabalha esse processo de prevenção como a gente pensa transganaria para nem o conhecimento da bolsa eu conheço o mando o conhecimento do mando enquanto garantia de lei quando a gente pensa a secretaria da assistência social enquanto uma política que está sendo pautada agora que a gente discutiu na portaria 46 trazendo algumas outras interseccionalidades que atravessam pela sensação de novo então são algumas discussões que eu acho que essas vozes não tem espaço e aí nada melhor do que eu trazer uma pessoa que vivenciou esse processo que é a Rihanna porque eu acho que ela traz a voz dessas outras mulheres mas também entendendo o seu privilégio de enquanto conseguir acessar outros lugares mas ela sabe exatamente do que eu estou falando porque ela já não tem que ser citada e qual o nosso papel da comunidade como um todo da sociedade trazendo para o relato de Rihanna que a Luzão me permite falar quando eu conheci Rihanna eu conheci saindo da academia quando eu ia estar pior eu conheci um menino um gay afeminado que sempre foi uma mulher trans mas que naquele momento não entendia o que era uma trans sanaria não entendia o que era uma hermoneterapia não entendia quem era ela e aí consequentemente você começa a transitar mas a gente fica muito sozinho por que as meninas não estão indo até as UBS e quando elas vão até a UBS a primeira pergunta é você convive com a HIV você tem um governo de saúde que é o grande atravessamento que a gente tem hoje dentro dos espaços sociais é falar sobre a saúde mental eu falei inclusive isso com a pessoa da saúde proteção social de alta complexidade antes todo mundo toma o que a gente chama de saída qualificada a pessoa vai pro projeto a gente faz um trabalho com a saúde capacitação sair do trabalho beleza hoje não hoje as meninas são um uso excessivo de K9 essas Ks todas a 2 a 4 a 9 as relações abusivas tenham lutado então o trabalho de pré-eleção ele permeia esse lugar talvez de aproximação e aí quando eu trago isso pra equipe do Bom Parto que é uma referência de vários trabalhos e às vezes eu utilizo da Rihanna aqui e a gente fica de mãos atadas em alguns momentos dessa relação mais próxima dessa relação que talvez gera um outro tipo de reflexão e não só olha muitos meninos pararam de pegar uma retrovião elas não se sentem às vezes confortáveis com determinado tipo de acolhimento entendimento a comunicação como foi falada ou elas não querem ser só pautas nesses assuntos eu acho que a questão da vivência quando aí vê outras questões que reviram essa narrativa elas transitam para um outro lugar que talvez monte esse ponto o livro dessa história que vem com vários capítulos confundidos que permeia talvez o afeto uma linguagem um pouco mais informal ou talvez um pouco menos preconceituosa e aí nada melhor como eu disse de pensar este lugar que lugar é esse como de repente eu falei inclusive eu vejo as pessoas eu vejo outras pessoas nesses lugares na paulista as pessoas estavam ali andando talvez pela paulista passou ou ficou mas não tiveram voz como que essa voz ela pode ocupar esse lugar eu acho que é uma inflexão que permeia toda essa articulação de política pública em vários momentos eu enquanto pessoa sofro um determinado julgamento eu entendo que isso é uma questão natural um homicismo lidando de um espaço de pessoas trans mas eu entendo que para além dessa ferramenta eu ouso dizer chegando aqui a Mariana em vários momentos eu quero que tenha uma pessoa trans ali mas tem uma questão cultural que precisa ser desconstruída enquanto essa relação de poder de desconstruir a questão da cafetinagem ou dessa segurança da rua porque quando essas mulheres trans trabalharam na casa elas não conseguiram permanecer porque elas sofriam violências psicológicas por parte das próprias acolhidas isso é uma questão que a gente discute o tempo todo isso não é diferente na João velho também tem homens trans que já pediram para sair mas pensando nessa correlação de espaço a gente precisa repensar a qual forma qual a metodologia que seria mais assertiva porque é fato hoje é um grito tipo de socorro ao mesmo estamos neste momento em todos os espaços de atorimento com essa questão de saúde mental gravíssima com não adesão mais ao tratamento do HIV com permanência do tratamento do preservativo porque infelizmente o mas que a grande mídia fala em alguns momentos sobre isso talvez a aproximação da linguagem como você trouxe muito bem você também precisa ser reformulada as pessoas naturalizaram um pouco essa questão de ficar um mês dois meses três meses lidado com a TV lidado com outros oportunistas e STs e é isso meio de se perder isso eu falo com a percepção de 120 pessoas que a gente tem enquanto rede que a gente conversa e aí quando eu penso na praça da Macumba que tem mais 60 80 na praça da Luz o coletivo tem sentimento eu acho que é repensar esse lugar Adriane o Alan que está mais próximo da estação da república não é só por ele essas pessoas repensadas essa aproximação muito mais forte com esse acolher e sua complexidade plural educação saúde tudo daí nada melhor do que a voz de quem já executou ou conversa com essas partes que era por favor aqui o microfone então eu acho uma pauta muito importante quando a gente fala de acesso eu acho quando uma mulher trans ou um travesti ela passa só um projeto de saúde ou sai ou até aqui mesmo o próprio CRT ela busca pelo cuidado pelo acolhimento pelo ser tratado como gente como pessoa eu acho que uma mulher trans ou um travesti um ser humano ele não tem que estar se mostrando quem ele é eu acho que quando a gente tem a frase de uma formação pra lidar com pessoas com seres humanos ou com vidas a gente tem uma ética que essa ética é pautada no atendimento eu acho que todo ser humano quando vai lidar com o outro tem que ter uma ética e essa ética é saber lidar acolher tratar respeitar eu acho que quando se faz uma formação uma faculdade e se pega um diploma eu acho que ele está pegando o diploma da vida de uma pessoa não só dele ele vai cuidar de outras vidas e quando essa pessoa não se preparada fala algo pra uma mulher que possivelmente não esteja psicológico preparado pra uma certa demanda que possivelmente quando está lidando com problemas depressivos com problemas de suicídio ele só está matando mais um monte de nós porque assim não saber dar o resultado não saber acolher já põe alguns serviços e a pessoa fala de novo você vai pegar PEP mas assim o serviço de saúde está aqui pra atender não pra julgar mas pra atender a demanda que é necessária porque ele não perguntou se eu sofri uma violência se aconteceu alguma procuração não ele disse mais uma vez você de novo mais uma vez aqui e assim foi um caso decorrente de um mês e eu falei se eu precisava vir dez vezes se eu venho dez vezes porque você está aqui pra lidar com cuidado com a saúde não com o meu julgamento do que eu fiz o que aconteceu se a camisinha estourou se eu transei sem camisinha mas enfim eu acho que é isso eu acho que principalmente é o respaldo e também acesso à comunicação eu acho que uma travesti possivelmente não tem escolaridade um pouco vamos falar na média que eu acho que a média é ensino fundamental pra baixo mas é porque a travesti quer ter o ensino médio abaixo ou foi expulsa foi agredida assim como eu tive a invasão escolar uns doze anos não tem o vergonha de dizer que no âmbito escolar onde eu vivi era dez doze garotos tudo em cima de mim pra me espancar aí quando eu ia procurar o bom sírio da escola o problema é porque você é afirmada é porque você tem que mudar seu jeito é porque a sociedade não entende que as pessoas tem essa polaridade que as pessoas vai estar sempre se conectando com o seu povo e ela não acaba entendendo o que o sentimento ele está falando por aí então a sociedade quer rotular homem, mulher você que é mais passável pode chegar perto de mim porque você é uma travesti mas pra sociedade você não parenta aquela que não é passável fica pra trás e aí vai sendo mais uma vez excluída por várias vezes eu fui excluída pelo âmbito trabalhista pelo âmbito profissional uma vez eu peguei um profissional só que eu falei pra ele eu falei assim um psicólogo falou pra mim e falou assim como que eu te atendo aí eu pergunto pra ele você se formou para entender que tipo de pessoas porque você não sabe lidar com uma pessoa você não sabe lidar com nenhuma aqui esquece a mulher esquece a travesti esquece o gênero pense e foque só numa pessoa numa vida e aí você vai entender o segmento dessa vida se essa vida ela tem ela sofre algum transtorno mental se essa vida ela tá sofrendo algum tipo de ameaça do seu próprio lar da sua própria casa se essa vida tá passando por necessidades que também pode causar o psicológico e aí você vai sim conseguir atender uma pessoa independente do gênero feminino ou do masculino ela tem que ser uma pessoa se ela identifica como uma pessoa ou com uma vida como os médicos tem uma ética pra cuidar eu acho que não existe outro papel a não ser o respeito e aí trazendo isso bem rapidinho que eu acho que é legal pra outras pessoas compartilharem mas quando a Diana todo o sonho de várias mulheres é colocar suas próteses eu lembro quando a Diana foi colocar essas próteses deu um problema e ela me ligou à noite tipo assim com uma edema muito grande e eu lógico individualmente tentando orientá-la mas sem ter o conhecimento aquela questão eu chamo o cara pra você eu sei o que eu vou com você e ela foi em vários lugares e ela não foi atendida a pessoa ficava na síndrome do como tá bom né de piroma aquele outro tem uma síndrome que eu tenho um problema com o remédio que as pessoas não olham e lá também sim remédio e a infecção estava quase perdendo um pulso genitalizava com o peito dela ou em vários momentos eu estimo a minha indivídua sobre algumas medidas e não fui atendido caso que vier inclusive a óbito você sabe disso que a gente tentou aqui também já tive esse sentido de respeito ao nome mas não é uma denúncia falando mal do trabalho como um todo é só repetir o ponto às vezes a comunicação às vezes ela é corrompida por alguns grupos que acabam criando uma articulação porque essa pessoa não tem acesso então quando todos disseram para mim falar sobre essas narrativas que chegam até o espaço de entendimento essa pessoa que está à margem da margem ela já não tem assim essa questão de talvez pensar em sonhar em ter talvez um corpo mas corpo porque esse é um corpo tão diverso quadril sem quadril mas que consiga ter um lugar minimamente que ela seja de certa forma respeitada então hoje quando eu vejo a Riana com essa voz é difícil já abriu uma fábula lá na casa mas eu percebi que ela através do projeto Humanas por Humanas ela se conectou muito mais com as suas pares e entendeu algumas questões que talvez dentro daquela menina que estava atrás de um estabelecimento comercial que não entendia muito sobre esse lugar ela corre atrás de algumas coisas e ela tem essa responsabilidade um pouco mais compartilhada de olhar para as suas porque eu vi vários entendimentos dela um projeto e eu ficava impressionado com uma forma que não é possível não tenho perdão de falar que em vários momentos quando eu preciso de uma retaguarda interna eu peço o suporte para ela ou para algumas que já saíram porque eu acho que a comunicação entre pares ela é muito mais aceitiva nesse sentido igual recebi hoje comunicada saudável vamos fazer autotestagem no espaço é muito delicado fazer essas autotestagens porque a forma como você dá o diagnóstico a forma que é feita as abordagens são inadequadas então acaba fazendo com que tenha mais um estigma ainda mais dentro do lugar que vocês sabem no nosso caso um lugar que tem uma casa que tem mais 700 pessoas que moram no território e isso a gente teve uma vivência até com a Barone quando fez algumas ações lá no Rio da Praça nesse sentido outros grupos o quanto às vezes esse 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 diagnóstico essa interrupção ela acaba criando esse afastamento e é fato que pensando no campo a palma de acolhimento é muito importante esse movimento de dar todos esses 6 pensamentos porque às vezes a gente fica sozinhos eu até falo isso para o secretário que está tomando de carlos de bezerro que pensar no acolhimento é pensar em outro lugar não é só essa oferta do alimento do banho da dormida tem vários outros lugares que a gente precisa acessar que a gente precisa levar essa voz essa voz precisa ocupar e muitas vezes essas vozes elas vão ter direito essa voz porque é o lugar meio mais desafiador e o que me assusta hoje quando vocês foram é que chegavam muitas pessoas dentro da rede 18 19 23 anos e ao mesmo tempo tem uma questão do etarismo muitas de 57 são vistas como loucas e a gente não consegue fazer esse encaminhamento mais qualificado como a gente pensa neste lugar com essas pessoas que vem assinando os 45 também que vem de uma outra diferença que tem mistura com essa que está acabando de chegar toda a fragmentada e pensar também muita gente dentro da casa hoje 97% não são do São Paulo são da região norte como a gente pensa posso fazer um reporte aqui acho que olha muitas questões foram levantadas aqui falamos de acesso a serviços de saúde falamos de atendimento no dia a dia falamos de educação de acesso a educação de violência então vários temas aqui já foram levantados e a gente agradece muito por esse início vamos abrir vamos contribuir aqui nesse tema que acho que foram tantas coisas importantes que foram levantadas vamos dar o máximo quem gostaria eu só fico desconfortável porque tem que vir aqui pertinho mas eu gostaria assim de abrir um pouco para a gente vamos apresentar apresentar e falar bem altinho se possível para a gente poder na próxima a gente é só a Diana diretora da sala do canal estou no meio de tantos mais de 20 anos e eu faço uma discussão para o BES eu já vi por uma santa filha acho que eu já tive por mais do mais do obrigado Obrigada. 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 E colocou nessa matéria uma pessoa trans, que foi a Pice, enquanto antropóloga, para falar de um lugar que é dela, que ela está, que ela conhece, que ela vivencia, mas como uma pessoa que constrói conhecimento. Então, eu acho que já nesse momento a gente trouxe a população, a gente de comunicação, trouxe a população trans para um outro lugar, que é o lugar do conhecimento, é o lugar de onde a gente produz um montão de coisas, né? E eu achei muito legal, porque a Pice poderia ser, sim, uma personagem, ela também é uma pessoa que fala abertamente sobre a sorologia dela, que vive com o HIV, mas não, ela estava ali falando sobre a vivência dela enquanto antropóloga. Então, assim, muito legal. E é esse tipo de reportagem, esse tipo de abordagem que a gente defende e tenta construir nas vivenciais. Esse ano, por exemplo, o nosso especial de vivência trans foi focado principalmente nessas meninas que estão contrariando as estatísticas e tem mais de 35 anos. Então, elas não morreram, elas estão aí, elas estão produzindo, elas são artistas, elas são cabeledeiras. E a gente está contando a história dessa população trans, principalmente as meninas. Realmente, na agência, tem mais dificuldade de encontrar homens trans para conversar. Não sei se eles são mais reservados, se a gente ainda não conseguiu encontrar o caminho. Geralmente, a gente consegue falar mais com as mulheres trans e travestis. E é desse lugar que a gente tenta, o tempo inteiro, trazer uma pauta mais humana. Então, assim, o que essa pessoa está contendo? Qual a história dela? O que ela pensou? O que ela fala? Quais são as dificuldades? A gente tem que humanizar a pauta, tanto do HIV quanto dos direitos humanos, contando histórias. E aí, por que a gente decidiu focar nas histórias? Hoje, ela entra na ação relatória, falando que o Brasil continua sendo o país que mais mata a população trans. E é verdade, é uma realidade. Mas, assim, quem são essas pessoas que morreram? Será que elas não tinham uma história? Elas não tinham sonhos? Então, a gente tenta traduzir esses dados, assim, não são números, são pessoas. Então, é esse olhar da comunicação que a gente tenta trazer o tempo inteiro no sentido de humanizar a pauta. Recentemente, abriu uma vaga de estágio lá na agência. E aí, nós colocamos em vários grupos uma vaga afirmativa. A gente queria contratar uma pessoa trans. Mas ninguém se candidatou. Eu não sei se as pessoas trans não estão chegando na universidade. Eu não sei se as pessoas trans que estão na universidade, no curso de comunicação de jornalismo, se elas querem escrever sobre saúde pública e HIV AIDS. A gente não sabe o que acontece, mas não chega. Então, assim, a gente está tentando a vaga das afirmativas. E aí, já falando sobre isso, eu trago aqui uma sugestão da Roseli, principalmente para esse grupo, que é assim, no próximo ano, nós também teremos visibilidade trans. E aí, para a gente parar de falar um pouco de nós, para nós mesmos, como é que a gente faz? Por exemplo, eu quero ter uma pauta mais desenhada, eu quero ter uma pauta mais afirmativa e chegar com essa pauta na grande massa, por exemplo. Então, que a gente possa criar, por exemplo, um pequeno comitê, visitar as redações, conversar sobre as nossas pautas, o que a gente quer, quais são as necessidades da população trans, como elas querem ser retratadas na grande mídia ou não, quais são os termos, é assim que eu me identifico ou não, as pessoas realmente não sabem. E a pauta da saúde, a pauta dos direitos humanos, ela é só mais uma pauta na grande mídia. Infelizmente, é assim, porque a gente concorda com a política, a gente concorda com a economia, a gente concorda com o entretenimento. Então, assim, para chegar na grande mídia, a gente precisa ter um diferencial. E, às vezes, sensibilizar o profissional da comunicação é um outro caminho. Só um minutinho, você pode falar, mas é que tem gente na frente, ela levantou a mãozinha, deixa ela falar, depois você fala, tá bom? Pode ser? E o Henrique está falando sobre a questão de literalidade, o pessoal faz chocinho, leva a gente lá, faz o papel dela, faz o papel dela, faz o papel dela, faz o papel dela. E o que já soube o filho, a gente não precisa, você fala a presença. A presença não é presença, mas a gente fala que é que você é uma trans, é um tipo de... e a mente da vida. É pouquíssimo, só um, esse valor do corpo social. Às vezes, a trans que passa, é passado. Não é de mentais, não é de mentais, não é de mentais, é de mentais, é de mentais, é de mentais. A voz, a voz, a voz, a voz. A voz, a voz, a voz, a voz. A voz, a voz, a voz, a voz, a voz. Ah, não, a voz, 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 a voz. É muito difícil você contar a voz, porque eles já vêm com um recorte específico. É, isso eu sugiro, assim, a pauta do contrário é das estatísticas. Olha, eu tenho uma trans aqui que tem mais de 50 anos, está produzindo, está trabalhando, é artista, tem projeto cultural, é agente de prevenção. Então, se você quiser conversar e conversar essa história, nós estamos na situação. A Tânia tinha pedido, Marcelo depois, tá, Marcelo? A Tânia, depois o Marcelo, tá? Você tá ótimo. Você tá ótimo. Você tá ótimo. Tecnologia de ponta, colega. A gente veio com um paredão pra falar. Pra quem chegou depois, eu sou a Tânia, trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, na área técnica de saúde da população, a gente tem que ir a mais. A fala do Alberto, eu acho que não é oportunidade pra ninguém, né, Alberto? Infelizmente, a gente conhece bem toda essa situação. Agora, o que me surpreendeu um pouco, né, na sua fala e na fala da Diana, essa dificuldade de acolhimento, até mesmo nos serviços especializados de artes. Porque a gente tem, pelo menos eu tinha, né, que agora acabou de ser desconstruído, aquela ideia de que nós que trabalhamos com essa população, temos uma forma mais sensível nessas questões de acolher essa população trans, né? Porque, historicamente, o HIV, a AIDS, já começou com essa população LGBT, né? E, pra mim, assim, foi uma surpresa vocês colocarem isso. Então, acho que é uma questão pra gente já começar a refletir e a pensar também na educação, na orientação desses profissionais que trabalham nos serviços especializados, né? Quando a gente pensa lá, que é o principal da saúde, em fazer qualquer capacitação, qualquer orientação, qualquer reunião, não nos passa pela cabeça de incluir as unidades, os SAIs, os CTAs, esses profissionais. A gente inclui quem? Atenção básica, a gente inclui o pessoal da atenção especializada, mas não esse pessoal que trabalha no SAI e no CTA. Então, acho que isso já, pra mim, isso já foi uma ótima dica, que eu já vou estar conversando com o pessoal da coordenadoria de AIDS, da gente poder fazer algumas reuniões, alguns encontros juntos, também nesse sentido do acolhimento. Comparando, né, Alberto, lá no município, de quando eu assumi esse cargo e o que a gente tem hoje, eu acho que melhorou muito, né? O número de queixas, por mais que vocês falem de UPS, dificilmente agora chega alguma queixa, né? Então, eu acho que se existe, precisa chegar no nosso conhecimento pra gente poder estar conectando, né? E tal, acho que, na tela de idade. Pra vocês terem a noção, né, de como são essas questões de acolhimento, de novo, o nosso céu é o final do ano passado, uma reunião online pra discutir mesmo a questão do acolhimento na rede de saúde. Tinha mais de 200 pessoas, nós convidamos só o pessoal de recepção, né? E ainda surgiram questões assim, preciso usar o nome social do que é claro, né? O nome social vem primeiro, vem depois. Aonde que a gente põe o outro nome? Então, assim, por mais que a gente fale, por mais que tenha uns dedretos, por mais que tenha umas plaquinhas nas unidades, as pessoas não sabem tudo detalhadamente. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer permanente, é contínuo isso, porque hoje a gente tem uma nova atividade de profissional muito grande, né? Eu acho que, em termos de dificuldades, eu acho que essa questão do nome é a maior que a gente tem nessas unidades, né? E hoje nós estamos lançando uma campanha no município de São Paulo como você quer que eu te chame. Isso vai ter banner, isso vai ter placa, isso vai ter voto, isso vai ter card, isso vai ter player, tudo que a gente tem direito. No ano passado, ano passado não, a semana passada, eu gravei uma live falando disso, tem um podcast falando disso, vai sair coletivo, Anália Tassuz falando disso. Se vocês entrarem no site lá da Secretaria Municipal da Saúde, tem lá o banner como você quer que eu te chame, que já linka com o texto, escritando. No site da atenção básica tem como você quer que eu te chame, que já linka com o protocolo, e essa campanha não tem período pra acabar, né? A gente vai tentar falar disso o ano inteiro, pra ver se as pessoas conseguem entender a importância disso e o quanto que é uma violência esse desrespeito para as pessoas trans. Sânia, eu gostaria de tirar a atenção. Todos os SAIs, o BS, estão preparados. Tipo assim, na Rede Nacional de Saúde, eu acho que todos os profissionais que têm, a lei está capacitado para ter conhecimento do que é o ISTE, do período que a pessoa tem que ter, 72 horas para tomar a PrEP, que é assim, aconteceu ocorrido há seis meses, há uns sete meses atrás, porque há seis meses atrás eu fiz a pesquisa da PrEP. Eu achei mais viável dar uma pesquisa do que ficar fora da PrEP, porque há muitos profissionais despreparados, porque assim, fui na OBS, aqui da Brasilândia, não sei o que é o nome, a OBS da Brasilândia, cheguei lá e falei, moça, o preservativo ficou ontem, e eu estou aqui, ela falou assim, amor, eu não posso fazer nada, o que eu posso fazer com você, é você ir para casa, você volta com a sua casa, daqui um mês, você volta com o teste, se é positivo, a gente tem a medicação. Mas quem te falou isso, alguém de inserção? da enfermagem. E eu falei assim, amiga, eu sou, a gente tem a medicação, mas esse seu conselho é um suicídio. Falei para ela, imagina se eu não tenho conhecimento, eu volto para casa, já vou voltar desesolada, já sabendo que não vai ter solução. Aí o outro médico viu eu questionando, falou assim, só tem um lugar que você pode ir, não sai. Procurei o saio ali da, depois da Paracuã, que deve ter sido bem da casa. Mostrei para ela toda a minha documentação, lá não sei porquê, que apareceu antes, olha, ela foi certificada já mais de três anos, e lá no sistema apareceu o nome do suco, morro. Daí eu estou mostrando para ela, ela foi certificada, e mesmo assim ela me tirou o cartão do SUS com o nome, eu falei, não acredito que você vai deixar minhas fichas, esse cartão, eu vou ser atendida, eu falei, vou levar isso para a secretaria, porque assim, isso aqui é uma violência, porque eu estou mostrando para você, sou certificada há mais de três anos, eu tenho que, moça, o nosso caso é de emergência, você vai ter que aceitar, passar por isso, depois a gente muda o sistema, eu falei, não, a gente tem que mudar agora, enquanto o turma está tirando o sangue, você será que tem que fazer essa operação, porque assim, é violento eu chegar lá, o cara vai chamar, oi, esse plano, você não encontrou a inclusão aí, falei, aqui, olha, tem uma menina que trabalha aqui na vestir, que é agente de saúde, de comunidade, por que vocês estão fazendo isso? Então, há uma desgravidência, para a ação, a recepção, a gente não vai mudar o que a gente precisa, eu falei, tira uma cópia, mandei uma cintetaria, mandei com a Adriana, mandei com a Adriana, a coordenadoria de SDA, você vai falar em todas as notícias, ela tem um telefone, para que vocês possam fazer, né, essas informações, apontar esses casos, que aí vai direto a coordenadoria, está resolvendo, está resolvendo, as pessoas, é certíssimo, mas é, é de que você, é certíssimo, como eu trabalho em semanas, assim, é muito, a gente pega muito caso, e assim, a gente acompanhava as meninas, por que? A gente era uma pá, quando a menina tinha um problema de acesso à saúde, aqui eu tive que chamar um cargo, porque a menina, uma garota, ela estava com pacíficos, quase no cérebro, no terceiro estágio, e a moça não falou, a gente não consegue entender eles, só que a gente já vinha com a cartilha, já tinha emergência, a gente falou, não, você não pode voltar, já está no extremo o caso, a alopecia dela, já estava ao extremo, a saúde dela, muito evitada, eu falei, eu vou à menina, assim, na sala, a menina falou no mercado, o caso é esse, assim, 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 eu não posso voltar, com essa menina desse jeito, porque já estava no terceiro estágio, ela veio aqui, ela deve ser de polícia, ela não podia tomar o que se fosse, não tinha medicação via oral, mandaram voltar para casa, ela não ficou esperando que ia ser o estágio, eu falei, não, agora, tinha o via oral, a moça falou, que a demanda de enfermeiros para fazer a coleta, estava muito alta, e não podia ser no dia, eu falei, desculpa, que é mexer assim, não, aqui, 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 eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, na hora de ficar, o carro foi lá, tirou, fez exame, chamou a pessoa que estava impedindo dela ter esse acesso à saúde, conversou, não sei, o papo foi tão bom, o atendimento foi maravilhoso, agora, acho que você falou uma coisa, o atendimento foi maravilhoso, a gente viu que tem possibilidade, não é verdade? Então, acho que a gente tem que trabalhar, por mais que a gente faça capacitações, acho que isso ainda é um assunto bastante presente, bastante importante, e fica aqui já como uma das nossas tarefinhas, tem valor na questão que é fundamental que é a educação permanente, essa é a questão, é um grande desafio, não é que a gente coloca essa falta que é a educação permanente, que esforça, porque a gente, você falou depois, tem rotatividade, os sites, receberam um informe do funcionário recente, do princípio, contra a casa, então, quando a gente não tiver isso de uma forma sistematizada, a situação permanente, a gente vai estar um pouco, sempre correndo atrás do prejuízo, além da gente da prejuízo que você trouxe a vida lógica, as pessoas, a gente vai estar na frente. Então, a gente tem, gente, eu sei que é um pouquinho prejudicado, mas isso tudo bem a gente continuar sempre, porque ela está no fundo, de não deixar o público estar lá, com o público. Mas, assim, é uma roda de conversa, então, a hora que você, se tem uma deixa aqui, que alguém quiser falar alguma coisa, vem aqui e fala. Tem hoje que eu conheço, né? A gente pode ter só na aula. Eu tenho uma inscrição aqui, tem o Marcelo escrito, depois a Rosa, depois a Dailane, a Adriana, isso, a Dailane, o Alan e a Maíra, tá? Tudo bem nessa ordem? Maria Mélia. Maria Mélia, tudo bem? Bora lá. Já tem bastante gente. E a Paola. E aí, gente, vamos entrando, concorda que vocês querem, né, a fecha aí para falar, vocês podem ir. Olá, pessoas, amigas, amigos e amigas, nós, vamos aproveitar o gancho, né? Eu estou vendo ali muitas palavras, né? A que mais me impacta é respeito, né? O respeito, onde veio essa campanha com o Instituto de São Paulo, com o Instituto de São Paulo, o Instituto de São Paulo, respeito enorme, né? Eu acho que a política pública básica para as pessoas trans é o respeito no nome social sempre. E nós temos, assim, a questão de comunicação, a comunicação não se comunica mal, a gente tem que entender como agentes que somos cada um, individualmente, nós temos uma festa de comunicação. porque aquelas pessoas que tentam destruir, tentam nos derrubar, eles têm uma boa comunicação, eles têm uma forma de divulgar até o que eu queria de forma mais abrangente. E quando eu levei para São Paulo, o município de São Paulo, também, a respeito do nome, nós alteramos o decreto de comunicação, social, fizemos constar diversos dispositivos e eu falo, quando eu passei para o Estado como coordenador da diversidade, eu vi aqui o maior número de denúncias era dos respeitos do nome social. Nós, desculpa se isso não é. Ela, a Rosa, ela falou que a gente precisa ter uma educação continuada, é verdade. Mas a gente já sabe isso, não, a gente tem que insistir. O Adriano, por exemplo, ele, no comitê que recebeu a triagem, ele sempre mostrou os dados e a gente vê que na rede municipal tem, sempre foi crescente o uso do nome social e também, assim, a gente não pode passar pano, sabe, o serviço tem que respeitar, porque está lá todas as placas. Aqui, aqui, em respeito, denunciou o nome social. Não tem que ter dúvida, isso não dava passar pano, porque nós temos uma lei estadual, a 10.948 de 2001, que reza, que é ato adentatório e rexatório. Todo ato adentatório e rexatório, nós temos que levar, e as muitas denúncias eram com o serviço municipal, UPS, tanto a gente fazendo muitas mediações, capacitações, porque isso é importante. Hoje é o dia da visibilidade e o direito básico de uma pessoa é que o seu nome seja respeitado. Não tem como abrir mão disso, não tem como conceder um direito a isso. Por quê? a partir da hora que eu respeito o nome social, aquela pessoa passa a existir naquele contexto, naquela... Então, quando a gente não respeita o nome social, a gente está negando a existência do ser humano. Então, tem mais pessoas que podem falar, mas é importante, eu falei, eu sou da área do direito, direitos, eles têm que ser respeitados, cidadania, é quando você respeita a pessoa naquela existência. Empatia é se colocar no lugar da pessoa, sabe? Respeito é o que todos nós temos que criar, a cultura do respeito, a cultura da empatia, o orgulho, diversidade, inclusão, que eu falo mais, que a questão da inclusão, ela tem um coeficiente a mais, assim, porque a inclusão a gente cria dos sensos de pertencimento. Nós, LGBTs, aqui no CRT, eu vejo, eu passo o meu prévio aqui, eu vejo que a comunidade LGBT tem um senso de pertencimento, abraça o CRT, como se fosse seu, a partir da hora que eu entendo que aquele lugar é inclusivo, que respeita, é que o CRT é um grande apoiador da coordenação estadual, sempre foi, sempre será, então, gente, a gente tem que levar, é direito, aquilo que não respeita o direito tem que ser finalizado, porque acabou, gente, não dá para 20 anos de visibilidade, a gente precisa trazer isso, e, assim, não respeita, não se está fora, porque se não respeitou, você não está acreditando em resistência, e, de novo, parabéns pela sua colocação, nós precisamos trazer empregabilidade, nós temos que comunicar corretamente, eu recebi uma vaga aqui, para pessoas, somente para pessoas trans na Volkswagen, né, daí a gente vê assim, as formas que vão, às vezes, emprega aquela pessoa de chegar num determinado estado, colocaram inglês intermediário, isso a gente acaba destruindo pessoas, então, assim, será que a gente não tem cargas de entrada que a gente possa ter uma, uma, como posso dizer, uma flexibilidade para que aquela pessoa consiga entrar, e a partir que ela entre e tem inclusão, a oportunidade, ela possa ter um senso de pertencimento, se não, é uma vaga morte, eu vou até parar de falar, porque se não, eu vou ficar falando com os colegas, mas gente, vamos levar esse pensamento, até vendo a camiseta do meu colega, nós falhamos, nós vamos falhar, a fala da pergunta dele, nós falhamos, nós vamos falhar, quando a gente tem que continuamente se capacitar para que a gente não exista na cultura do erro, obrigado, gente. Bom, pessoal, eu sou o Rosa Picasso, do Brasil, do Brasil, do Brasil, do Brasil, eu queria só trazer novamente a fala do Beto, porque ele apontou várias questões para a gente, é um desafio, embora a gente fale, ao longo de todos esses anos, uma série de parcerias, você trouxe, a importância do trabalho intersecurial, então, nós não vamos resolver as questões da visão, da criminalização, da discriminação, se a gente trabalhar só dentro da saúde, então, a importância desse trabalho intersecurial, e aí, a gente tem um trabalho muito consistente com a educação, consistente com a justiça, que nós temos aí desafios, e um grande desafio que a gente colocou nesse ano de enfrentar o Mônio, essas pessoas da DCLT, é a gente estabelecer uma parceria mais consistente com a área de desenvolvimento social, eu acho que essa hoje é uma praticidade que a gente tem aí no mercado, é muito importante, e a gente também visto que isso tem se construído uma barreira grande que você trouxe, né, de acessar, porque não basta só a gente ter os serviços aí, que eu acho que isso é um, é bem aí, ganhando uma quantidade grande, por isso em São Paulo, a gente tem hoje muitos serviços, mas a gente vê que as pessoas não estão conseguindo acessar, e principalmente aquela população mais que era que era então aquela população mais que era começada, essa a gente tem que estudar com dificuldade de acessar, muitas vezes pela lógica ainda dos serviços, claro, então a gente precisa intensificar essa discussão, acho que a Tânia trouxe aqui uma série de ações, a gente tem trabalhado nesse sentido de ampliar aí essa estratégia de educação, de trazer essa educação permanente, sistematizada, mas a gente precisa também olhar nessa questão do componente social, da humanidade de educação, então essas questões eu acho que são grandes ativos que a gente está colocando, tem se colocado, e a gente precisa avançar, resolvemos tudo com educação, claro que não, acho que ainda tem muita coisa para avançar na educação, mas temos aí, a experiência sólida, apresentada, vários espaços que são importantes. Outra questão que a gente precisa fazer e que vai a gente fazer é essa questão de como a gente impede essa lógica dos serviços, né, que a gente passa a... O que que a gente precisa fazer mais, né, porque a gente tem feito aí uma série de ações, de mudanças, estratégias, mas elas estão insuficientes, elas parecem ser insuficientes, como a gente fala, então, desse acolhimento, né, então, a gente está precisando aí, para disputar, disputar, né, para entender o que vocês estão trazendo nesse mercado, né, para a gente precisa ampliar a nossa escuta, para a gente precisar tantas estratégias, a gente tem que, aí, lançar a mão, para a gente ampliar a nossa escuta, para a gente poder mudar essa lógica do acolhimento, né, como é que a gente traz, né, transforma o serviço de saúde um espaço mais acolhedor, né, onde esses brigamentos, esses preparados de funcionários, de fato, possam ser coacionados, possam ser um lugar, né, de pertencimento, né, a gente, claro, tem espaços hoje que são lugares, são espaços de pertencimento, pessoas trans, né, em estilos, pessoas trans, na verdade, gêneram-se e sigam também um espaço de pertencimento, mas acho que a gente precisa pensar nesse processo, né, acho que é muito importante essa escuta, nos trazer essa escuta para que a gente possa avançar nesse processo, que não sejam as mesmas pessoas, assim, possam criar a escuta para as outras pessoas, acho que tem muitas iniciativas interessantes que o Pan Amé nos vai trazer, né, como questões que são muito interessantes, vamos dar pesquisa, o reconhecimento que se concentra, assim, mas a gente precisa avançar para fazer a questão da saúde integral, as pessoas trans, a gente está ainda bem, questão nacional para a prevenção de nada, né, a gente continua aí tentando trazer as pessoas trans para esse diálogo, a prevenção de nada, tudo está breve, e a gente ainda tem muito que caminhar, então acho que é muito importante a gente pensar junto, estratégias, que possam amplificar a nossa escuta, para que a gente possa, fazer um trabalho mais acertivo, né, a gente está no processo de elaboração de um EAD, né, fazer um curso de ensino à distância, que a gente está apostando que essa de uma ferramenta vai possibilitar que a gente consiga ter um diálogo mais amplo dentro do Estado, porque vários serviços estão se estruturando no ponto do Estado, né, e o, em várias localidades, é um avanço, mas a gente precisa de ferramentas e acho que vai ser muito importante a gente criar esse espaço de diálogo, né, de escuta, para que a gente possa aí acertar mais pela implementação dela, que seja uma sorte rosa. É, eu sempre acho bastante importante, assim, fazer uma assistividade, colocar um discórdio que seria presente, eu acho que colocando uma par para conversar, para acolher, eu acho que você estaria somando um pouco mais, cria ferramentas, a gata não tem uma experiência, um conhecimento, cria uma ferramenta e coloque uma orientação da mexica praticada para que ela possa discutir com sua parte, para que ela possa resolver o qualquer assunto que vai acontecer com suas partes, porque quando a gente é atendida verbalmente, violentamente, para um profissional que muitas vezes no dia não está bem ou está despreparado para atender naquele dia, uma par consegue acolher, conversar, porque assim, só eu que me dá no futuro, só eu que já passei há 17 anos atrás aqui em São Paulo, sem lhe viador, que ela sente como chega um profissional e tem um pouco respeitado e tem um olhar de julgamento que muitas vezes o profissional até acolhe, mas se aquele olhar assim, ou, quando eu tive a situação no peito, a pessoa te olha com cara de nojo, tipo assim, aí tem a mesma com a pessoa, aí não mexe, tá, porque sei que foi o outro cirurgião, tá, tudo bem que você não mexe, mas tem um acolhimento, você está formada para isso, você não tem que mostrar que a situação está degradada ou que você não pode nem constar em mim, porque isso acaba me afastando. quando eu não sei que a pessoa foi com a mulher, você e a Maria Amélia acabou de ser muito difícil, porque assim, gente, foi em pleno sábado, o cirurgião só foi de me atender na segunda, fui para a sua casa, fui para o socorro, o pessoal ficou com o monge, o gente, eu sou nojenta, a gente acaba indo embora porque aquela questão de noivo, porque ela disse, não, eu vou te tocar, nossa, eu acho que eu estou nojento, eu sou pouco, mas será que eu queria listar aquela intenção no peito? Então, é assim, é coisas, é igual algumas meninas que eu vou fazer um silicone, gente, aqui, em Santa Cruz, o HC, tinha que ter um profissional para atender também, não só a diadema, porque daqui a pouco o coach parte aí, quem vai atender essas demandas de silicone? Quem vai atender essas demandas dessas crianças que estão chegando? Então, ela precisa, sim, criar estratégia na saúde com profissionais que atendam, porque quando a casa chega lá com o silicone social e planado, ninguém quer tocar, parece um ser de outro mundo e não pode ser assim. Acho que essas questões que você traz são super importantes, acho que ela vem dentro aqui, estou anotando aqui alguns temas, que ao final a gente pode pensar com alguns falos, para pensar em algumas formas de encaminhar isso. Vou passar a fala para a Adriana, está nessa ordem, só para vocês saberem, a Adriana, o Alan, a Maíra, a Maria Média, que a Faúra, tá? Boa tarde a todos, a todos. Tudo que a Adriana falou, Beto, me informa muito completa, e outra coisa, vou ser mais ainda, toda a do BS, todo o pronto-socorro, quando o Matrante vai lá, eles deviam nem perguntar o nome, nem pegar a rejeição, porque quando ele deve a rejeição do Matrante, ele quer ver o nome dela de homem, mas depois fazer a chacota. Seria esse caso mesmo, porque eu já fui na Santa Casa levar travesti, eu já fui na UBS três, e ainda santa cílio, por causa de hormônio que elas não conseguiram pegar, eu já vim aqui uma vez, até a doutora cara, doutora cara, não estava com essa outra pessoa, então quer dizer, todos eles sabem, tem o nome social, todos eles sabem o que eles estão tratando, eles sabem de propósito. Eu cansei de ir a um lugar de patro-travesti e falar assim, por que ter feito isso? O que aconteceu? Mulher, eu dei o meu nome social, ela se esvou comigo, pediu meu documento e colocou o nome de homem. Quer dizer, o Matrante chegou com o marido dela, quase quebrou a sua casa, por quê? A outra vez a trânsito esconderam a ficha dela, a ficha dela sumiu da ação da casa, porque eles não viram dentro da menina, então quer dizer, é complicado, mas a realidade é essa, e ele está de propósito, porque quando você entra no serviço para trabalhar, você vai atender vários tipos de pessoas, seja a trânsito ou até o mitranto, eu fui na inauguração da Jana Ananima, da ambulatória, eu disse, por exemplo, homens trans, lá ficam do homem e o homem, que chamaram o homem trans pelo nome de mulher, sabendo que está lidando na ficha, tem um homem trans, e a pessoa fez isso, quer dizer, um ambulatório, para a gente, a quantidade das coisas, então, para mim, esse caso seria, seria isso mesmo, para mim, eles fazem de propósito, não tem capacitação, porque todo mundo que trabalha aqui, acho que eles estão capacitados, parece que eles falam assim, não, eu estou aqui, eu vou tratar, e o caso da Rihanna, eles vão acontecer sete coisas do mesmo, isso foi descaso, e já processaram, não deve denunciar, porque agora eu estou assim, e eu acompanho qualquer trânsito que for, mas eu não vou brigar mais com ninguém, ou eu levo para o programa, ou eu chamo a gerente e faço um escândalo, porque eu cansei, porque eu moro em São Paulo, eu moro em São Paulo, eu conheço toda a cidade de fora, de 100% de travesti de São Paulo, não chega nem 2% que é de São Paulo, então, quer dizer, se ela passou, que já conhece, imagina uma travesti que vai lá que é de rua, porque agora é obrigatório, não precisa ter documento, eles são obrigatórios para atender, eles fazem tipo a coisa esteinosa, eles não conversam, eles falam, não, aquilo é o seu lugar, e elas não têm escolaridade de nada, o que elas fazem? Elas vão embora, aí acontece o quê? Uma avicina se suicida, uma travesti se corre, se suicida, por quê? Porque ela não foi atendida em uma coisa que seria para ela mesma, então, é complicado tudo isso, eu falei para elas, acontecer qualquer lugar, acontecer, pode me chamar, porque eu estou na parada para isso, tem várias militantes que eu conheço, elas têm o trabalho dela, eu não vejo nada dela, mas eu já falei, quando eu estiver na parada, seja qualquer pessoa, homem transatural, se eu tiver a denúncia aqui, eu vou atrás, eu vou acompanhar ela assim, porque eu acho que isso é um descaso, então, não existe essa, porque não sabe, sabe sim, eles fazem isso de propósito, eles estão vendo uma transata, para quem vai pegar o documento dela? Porque se ela não tiver documento, ela não vai ser traçada? Ela não vai fazer um hormônio? Isso é muito complicado, então, eu já falei para ela, qualquer homem que se tiver, pode ir, no caso, o último caso que tem foi da Luísa, uma pessoa que é estudada, tem faculdade, ela foi no hospital, ela foi no banheiro, a faxineira, a evangélica, ela foi entrar no banheiro, ela pegou e falou assim, não, meu amor, esse banheiro não é esse, o banheiro é aqui, ela mandou ela sair do banheiro feminino, para dar o banheiro de homem, aí na hora, sabe quando a pessoa leva um barco, a ficha não cai? depois ela me ligou, se eu não estaria virando, eu assumi a polícia, levei ela gerente, eu vou fazer indagacia, e eu vou abrir o processo, ela está abrindo o processo, ela está certíssima, eu falei, tem que ser assim mesmo, porque ela fez isso de propósito, porque ela viu que era uma mulher trans, eu falei, mas a gente não me mandou ser operada, a mulher não está sem trans, pode ser operada, com nome social, e eles fazem de propósito. Quando a Adriana fala de propósito, é o preconceito, é a discriminação, isso tem nome, é o nome que a gente conhece, sabe as consequências disso, acho que a gente tem que juntar, muito de expressão, mas criminalização, a gente sabe, acho que esse é o momento que a gente está, é claro, tem muito investimento em neguração, a gente precisa, muito de expressão, mas também, nós temos hoje, a gente tem que finalizar, isso é uma discriminação, isso também vai ser de alegria, isso que está sendo. A gente não pode passar mais para mim, mas é bom. Sabe o que eu estou a preceitar, nós temos três situações, previsíveis, que assim, nós temos pessoas trans, travestis, que queriam a mãe de equipado, na maior parte, agora, travestis, ela tem a cara, e pode perguntar, até você mesmo, mesmo que na sua falta, a sua falta, o seu celular, mas é você, eu já me exploro. Então, nós temos, assim, as pessoas retificadas, né, que, de certa forma, tem uma maior passabilidade, do serviço, né, nós temos as pessoas, que tem o RG, como um nome social, daí, o nome social, tem que, sempre tem que sair, em destaque, e tem as pessoas, que não são retificadas, e nem, incluíram os nomes social, você pode incluir, quase todos os documentos, não se esquecem, e tem as pessoas, que obviamente, quando retificam, retificam todos os documentos, então, nós temos três situações, e até uma quarta, da pessoa, que não quer retificar, que é um direito também, e a gente deve, respeitar, deve, né, pode, a gente deve respeitar, e, eu concordo com a Adriana, que a gente tem que denunciar, e a gente tem que parar, com essa pandemia, para essa gente, desculpa, mas, parece que, eu tive 20 anos, de militância, e a gente está falando, a mesma coisa, que a gente tem que ser. Eu acho que, nesse debate, dá para representar, o assunto, com o político, é muito importante também, que, até cada um, a gente tem um, que é um assunto estrutural, muito difícil, quando o assunto, é a população, no campo. Assim, a população, mulher, já é violentada, de uma forma geral, e aí, quando a, trans, negra, a pessoa vai muito pior, a violência, é muito mais, arraigada, então, eu acho que a gente, precisa começar, a falar sobre isso, também. não pode falar, é muito importante, além da, no projeto, no 24, com os mesmos, com as pessoas, porque, seria bem claro, que no 24, ainda existe, as casas, de uma partida, existe, em São Paulo, que são poucos, existem, muitas meninas, novas, nessas casas, novas, 17, 18, 20 anos de idade, e aí, a gente tem problemas, por exemplo, que eu tenho, se eu, não, eu estou, com as meninas, em São Paulo inteiro, produzir, essa, com as meninas, com as meninas, e aí, evidentemente, eu, eu sou o outro, de uma, de uma cartinha, e se eu, com as meninas, eu tenho, quatro casas, de uma cartinha, dizendo assim, eu estou com, sete meninas, com sífilis, de cama, e a OBS, não atende, eu fui lá, eu sou, não vou dar remédio, se eu estiver em RG, como assim, se eu estiver em RG? Quer dizer, eu pego o papel, não, não tome, e aí, tem um grande problema, que eu vou, de novo, isso é uma, diferente, é de pensar, porque, a gente sabe, que as meninas, tem um grande problema, esse telefone, e não dá, para se tomar, mas é possível, isso não é, discutido, no mundo, não se responde, como que elas fazem, existe um serviço, que dá o braço, e eu, que terminei, lá de Goianazes, lá do Comedondo, lá de Perú, lá, enfim, eu estou fazendo esse serviço, que é você, e aí, eu vou, é muito complicado isso, e aí, eu tive que fazer uma briga, pedir para a coordenadoria, por favor, solicitem o pessoal, para ir lá, para essa casa, porque eles não já estão, não querem mais, eles, eles sabem, porque, já foram discriminadas, e aí, eu acho que consegui ir lá, e aí, meu, eu não estava, só queria, a gente pensa assim, a gente trabalha com a diversidade, até que ponto, a gente trabalha com a diversidade, porque em nenhum evento, que eu fui, desde o dia, da semana passada, até hoje, eu escuto falar, de pessoa, de CD, dos eventos, nós temos um monstro, que vai vestir, que não escuta, que não fala, um monstro de viado, gay, que não fala, que não escuta, eu estou com três, no grupo pelas vida, que está positivo, duas das mulheres, das meninas, foram usadas com uma palavra, porque não escutavam, porque elas são, suspensões imundas, foram usadas, e pegavam, contra eles, que também tem, a polícia, diariamente na rua, porque a polícia, aborda, fala, eles não escutam, eles não falam, a polícia, não nem a ninguém bate, é o tempo todo, é o tempo todo, e aí, quando a gente fala assim, nós trabalham com a diversidade, até que ponto, eu pedi, pelo amor de Deus, uma das pessoas, que estava há dois anos, que estava com o hotel, a Diana, pelo amor de Deus, surgiu uma pessoa, um intérprete, para me levar, um serviço de saúde, porque ela precisava, tomar o papel, e não consegui, eu tinha que pegar o alternativo, baixar no celular, e lá, foi meu consumidor, porque a pessoa, não queria se abrir, com o parágrafo, um aplicativo, da saúde, junto com o infecto, com o tal, que tinha acontecido, e aí, mas aí, o que é ali? Porque no outro, eu não tenho, um intérprete de vidas, para essas pessoas, elas não acessam o serviço, se a gente fala, população preta, trans, é muito grande, mas isso, tem certeza não é, não tem conta nenhuma, então é isso, estão sobrevivendo, na rua, diariamente, a gente discute, as vinhas lá, no, 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 hoje, choveu, tem aquela enchente, perderam tudo, vão lá no CRD, pegar uma roupa, pegaram um lanche, está aqui, mais um coquetel, as pessoas, são as coisas, escutam, de novo, perdeu o coquetel, de novo, não, minha amiga, o Rafa passou lá, ontem, levou tudo, o meu cobertor, o meu remédio, o meu documento, porque a gente está fazendo, o que agora? Tem um documento, para essas meninas, que eles moram na rua, tirou uma copa, sabe o que? Uma copa para você, você precisa saber, tem que buscar, outro copo, mas diariamente, eles levam, a medicação embora, eles levam a roupa, eles levam o documento, e aí eu chego, no seu restaurante, não tem um documento, 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 é muito complicado isso, e a gente está aí, a gente está discutindo disso, e as pessoas existem, elas, você tem um documento, você dizer, a gente percebeu agora, e a gente foi dono de elas, e aí ele foi, e ela conseguiu falar, e ele está dizendo, o que ela falou? Nossa, é a primeira vez que eu consigo, eu não consigo falar, um ano com a gente, sendo atendida, e nunca conseguiu falar, com ninguém, porque a gente conseguia entender, mais ou menos, a língua, ela escreveu, uma coisa no WhatsApp, e lá a gente estava, e aí, naquele dia, que foi o tempo, a gente não conseguiu, dizer, em todo mundo, que ela se mexia, a você, é a primeira vez, que a gente se dividiu, então, a gente pensa um pouco nisso, a gente fala, que a gente trabalha, com a diversidade, e as questões da periferia, para lembrar, lá digita, com o redondo, claro, o Perus, todas essas unidades, ela não chegou, no estado inteiro, porque eu tenho missão, mas não tem dinheiro, de missão, e quando chega aqui, ela tem a agenda, aí a agenda, será que no dia, que ela conseguir, uma agenda, ela vai ter dinheiro, então, é muito complicado, e pode, ela ficar na rua, na chiqueira, e às vezes, não vir a chiqueira, ela trabalha um dia, para ver se consegue, pagar a diária, então, a gente tem que pensar, pensar muito nisso, a questão do atendimento, que é muito difícil, e aí, é fazer essas pessoas, do atendimento, entenderem, que são pessoas, que dependem do gênero, são pessoas, e as pessoas, que são alíquicas, que são atendimentos, criados, mais uma vez, que foi com ele, foi? o menino, me ligou, ah, eu sou do monorréia, eu sou desesperado, o que eu faço? Vamos ter saúde, ele foi, tive saúde, não faço nada, por você, estou para outro lugar, não é, quem sou o lugar, não foi? Eu liguei, aí, estava fechado, exatamente, aí, hoje a segunda, o Beto mesmo, a menina, foi interagida, sai da casa, o que aconteceu com ele? Ele foi óbvio, ele estava, ó, esperando, e ela, ela não conseguiu ver ele, porque ele chegou lá, e ela estava mexendo na porta, do marido, barram na porta, ele faleceu, e ela conseguiu, ele foi o nosso marido, então, é muito complicado, essa situação, a gente vê, de novo, essa situação, então, é só para a gente pensar, que está muito, obrigado pela sua contribuição, acho que a gente, rodando, 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 e a gente cai, né, as mesmas questões, né, a questão da falta de acolhimento, a questão do preconceito, então, né, acho que a gente, como você falou mesmo, a gente fica triste, né, porque, ano apósito, a gente escute as mesmas coisas, e, a gente fica triste de ter que escondi-las novamente, mas, enfim, né, temos que avançar, então, alguma coisa, a gente tem que fazer, né, para sair dessa volta, ó, agora, está nessa ordem, a Marília, a Maria Mélia e a Paola. Oi, vem, vem, vou te ouvir lá. Bom, para as pessoas que chegaram depois, eu não tenho a Marília, eu trabalho no escritório das pedigas, como o acolhimento, o acolhimento grande de antigos, que atende e acolhe crianças e adolescentes, né, então, acho que um evento como esse, vai trazendo coisas que são, eu venho, de outra perspectiva, né, de outros lugares, de outros sítios, né, mas que é muito importante que a gente ouça essas vivências, né, acho que essa troca da vivência, da dificuldade, daquilo que tiveram acesso, é que vai faltando, e fortalecendo, né, o nosso atendimento, lá no lavou, aí pensando na proposta, né, que nos cuidadosos de conversar, de fazer trocas, eu fui anotando várias coisas que vocês foram trazendo, né, de falar sobre a ser com os adolescentes, criança, né, acho que são coisas importantes, são temáticas importantes para a gente pensar nas pessoas, né, dos menores, mas eu de verdade, quando houve a apresentação em roda, fiquei muito na editação, acho que é uma parceria que a gente precisa conversar, e a gente precisa começar a falar de pessoas crianças desde a infância, né, a militação dos coletivos de mães fala uma frase que a gente se apropria, de pessoas crianças não nascem antes de ser irmãs, então, a educação precisa estar preparada para falar sobre isso, para falar sobre a variabilidade de gênero, para falar sobre as possibilidades, para a gente não chegar lá no futuro e ter que se deparar com questões que aqui a gente está um ano, com o outro, falando questões, você trouxe a questão da surdez, PSD, e eu como falou, eu fiquei pensando, nossa, deve ser muito mais difícil, né, porque a gente fala com pessoas trans, eu que trabalho no fogo, né, em outros espaços, que deixam de fazer coisas, que não é alguém que nem consegue se comunicar, então, são olhares ampliados em relação aos cuidados, saúde, 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 que eu acho que precisam ser colocados nesse espaço, então, eu venho aqui, para a verdade, assim, bem sucintamente falar, que eu sugiro que o EAD, a gente chama o coletivo de mães, de pessoas trans, e aí a gente pode pensar em quais figuras você estava pensando, porque eu acho que, quando se fala das crianças, é importante trazer essas mães, esses pais, então, a gente tem sido cada vez maiores, né, as pessoas que acabam fazendo isso, e eu acho que é um conflito de limpação, acho que, assim, o antigo não tem, o antigo simplesmente teve a portas abertas, as escolas são muito difíceis de conversar com pessoas trans, os tipos de discussões são bizarras, o tipo de banheiro essa criança vai usar, o que vocês pensam que uma criança faz no banheiro? Só um xixi, o colo, e essa é uma discussão diária no ambulatório, acho que são coisas que daí permeiam também, a questão do direito, a direito do nome social dentro da escola, aquela chamada do código do nome social, questões que já vêm de base, e, assim, acho que o racismo estrutural, né, fala muito disso, mas a autossomia também, também, estrutural desde a primeira infância, e a gente precisa conversar sobre isso, né, então, me coloco aqui disponível, né, dentro do meu, eu, 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 na instituição, no ambulatório, para a gente conversar sobre isso, conversar em capacitações, se vocês querem pensar, trazer mães, crianças, obviamente, a gente não pode ir em escola, se vocês viram, a gente ainda passou pela CPI, a CPI foi, terminou, com um relatório, dos conservadores, para por aqui, o nosso aprendizamento, para a gente ainda estar neste momento, mas, enquanto a gente puder ter outras ações, principalmente, ações de trazer informação, de trazer a questão da questão trans, da variabilidade de gênero, na primeira infância, né, de vincular a questão da variabilidade de gênero, com a sexualidade, que esse é o grande tabu do Brasil, grande questão, assim, quando isso começasse a conversar, lá na pensão primária, né, lá na educação infantil, acho que a gente vai começar a construir, para quem sabe, né, daqui uns anos, a gente não está de novo aqui, redescutindo textos, que são repetidos, né, e a gente não consegue, ou na verdade, que é isso que coloca, isso que eu sou super adeve para as trocas, isso é o que a gente tem, isso é isso, é, Oi gente, do outro lado, boa tarde, bom, eu também, minha vez é a mulher, isso que eu também chegou, depois, eu me chamo a mulher, do meio de 20 minutos, eu sou da Departamentação de Política, do João da Casa de São Paulo, eu vou começar por aí, pela Santa Casa, porque, das últimas falas, várias queixas, Santa Casa, né, essa é uma constante, a gente começou a acessar espaços, conversar com pessoas grandes, um dos espaços que nós fomos, aprender sobre isso, você é relevo, várias reuniões, oficinas, e a gente estava lá, para cantar, cada vez que eu me apresentava, falava que eu era professora da saúde, que eu estivesse na casa, levantava-se rias e começava a me contar as barbaridades que aconteciam para a gente. Somos duas instituições, eu não sou médica clínica, eu não sou médica clínica, não há grupo hospital, não há clínica, serviço de assistência cauda, mas eu pertencia, tinha uma grife com o mesmo nome. Então, em 2012, a gente foi para a direção da cidade, a gente foi para a nossa casa contar as histórias de pedir providências. A primeira ação foi feita com os funcionários do hospital, foi coordenada pela Marcia Jardin, ex-técnica da prevenção, e um curso de AD com a pessoa que recebeu da universidade. que tinha na época. Então, vejam vocês, a primeira coisa que a gente fez foi com o diretor da época, como ele falou, todos os funcionários a fazer o curso de AD. Anos passaram, e eu sei que os problemas continuam, eu quero passar anos em cima de nenhum deles, mas eu tenho os termômetros, que são meus próprios alunos, os alunos que sabem que eu trabalho com as questões, especialmente de saúde trans, me ligam, me mandam um zap, cada vez que eu peço, que eu produzo porno, na fila, tem alguma pessoa trans em situação complicada. Isso é sábado, público, feriado, de noite, qualquer hora. E na mesma hora, eu também passo o zap para a direção. Então, é desde assim, tem uma pessoa trans que está sem lençol, tem uma pessoa trans nervosa, que chamaram ela, pelo nome morto, limpa, todas essas situações que vocês que amavam, elas continuam acontecendo. Daí, há dois anos atrás, a Santa Casa Direção Hospital instituiu uma nova medida. Definiu que cada pessoa que vai ser contratada, naquela instituição, para assistência, passa por uma semana de acolhimento, treinamento. dessa semana, faz parte, uma ação, sobre os direitos humanos, e sobre o respeito da diversidade. Tudo que a gente disser que é bom, eu fui conferir, está lá no treinamento. eles conseguem, vejam vocês, que façam o treinamento, os funcionários administrativos, e o pessoal da enfermagem, não conseguem que façam o treinamento, nem médico residente, nem médico, médica, categoria médica, não faz. não faz, e os médicos residentes não fazem, tem um outro problema, que é, médico residente não é funcionário da instituição, é submetido a uma outra legislação, Ministério da Educação, não, não, é um problema, e a gente tem se preparado com essas coisas. Eu queria contar essa história, porque não era sobre isso que eu queria falar, e vocês vão me permitir falar um pouquinho mais. é para dizer o seguinte, eu sou testemunha, dessa luta de ações, e de coisas que são implementadas pelos serviços, pelos programas, no sentido de resolver os problemas. Nesse sentido, eu acho que muita coisa foi feita, eu sou testemunha dessas coisas. Eu citei o exemplo da Santa Casa, só que estava aqui, na UF, mas eu sou testemunha, então o que eu faço na vida, né, nos últimos 30, 40 anos, é fazer pesquisa com a população LGBT, e há uns 10, 12, com a população trans. Em geral, mulheres trans e travestis, a gente tem pouco trabalho com a missão. E na pesquisa, a gente documenta, na verdade, o que está acontecendo com a vida dessas pessoas. e a pesquisa consegue, muitas vezes, acessar pessoas que não estão nos serviços de saúde, que fizeram tentativas de entrar e foram barradas, que fizeram tentativas de entrar e não tiveram agenda. E um dia tiveram agenda, mas tinha que voltar no dia seguinte para coletar, e o dinheiro não faltava. Então, só para dizer para vocês, se de um lado a gente testemunha, né, as políticas públicas que estão acontecendo e aqui nessa sala estão parceiros e parceiras dessa construção, de outra, eu acho que o BEC na Casa de Conhecer, o ARA no CRP, e nós na pesquisa, ouço de ser, ouvimos e acessamos uma população que não está em ser importante. E há justamente dizer que tem muita gente não inserida. Tem que pese todos os esforços também. Aumentou a rede, a gente sabe disso, mas continua tendo gente não inserida e os nossos esforços não foram, até o momento, suficientes para isso. Não é um problema de responsabilização individual, mas quando a gente está falando aqui de questões estruturais, como transfobia, racismo, pobreza, falta de acesso e cuidados, a gente vai ter que saber, na minha opinião pessoal, de pessoa velha aqui, a gente tem que manter alianças sendo feitas com essas pessoas, com as representações dessas pessoas, com essa parte, o tempo inteiro. Porque não basta dizer, no ano passado eu fiz a edição de casa, como a Santa Casa fez. implantou um sistema de todo mundo treinado, não adianta, porque isso que alguém testemunha é sobre uma pessoa, acho que a Adriana trouxe o caso, né? A mulher da empresa evangélica se achou no direito de então redirecionar a pessoa com outro país. isso, gente, acontece o tempo inteiro em serviços de saúde que hoje em sua maioria são operados por organizações privadas da sociedade escola. Essas organizações têm altíssimas taxas de votatividade de pessoal, né? Sabemos todos que estamos nessa sala de tudo isso. Então, a gente sabe que o nosso esforço, ele é mitigador de ações. não significa que a gente não esteja fazendo e eu acho que é de fato frustrante voltar e olhar e dizer assim, a gente está discutindo a mesma pauta, né? A gente troca muita figurinha de final de semana, de feriado, com coisas que acontecem. A gente vai supor que o velho e velho e as meninas da casa também ocorre ao longo dos anos o nudes e faz pesquisa por dia com a população trans e travesti, em especial as pessoas que estão mais marginalizadas socialmente, a gente se depara e testemunha todas essas situações que foram relatadas aqui por Beto e por Rihanna e por Arma. Não está no nosso questionário só. É que na hora que a gente acorde essas pessoas e elas se sentem acolhidas, seja pelo pessoal cis-aliado da pesquisa, seja pelo grupo de pessoas como a Rihanna, que é uma navegadora de paz que a gente tem trabalhado ao longo dos últimos anos, elas têm pedido socorro para cá e a gente vai pedir socorro para a rede pede socorro para o CETEU, tem que ter I, liga para a Rosa, liga para a Alexandre, liga para a Ricardo, liga para o Emelino, liga para onde dá. Então, a gente vai pedir socorro porque está testemunhando a situação que não está elucidado, gente. Não dá para ser diferente. Eu acho que a gente precisa, assim, não se trata aqui na sala do julgado da Bairro. Mas o convite da Eucone foi assim, o que a gente pode pensar como políticas a partir da realidade que a gente tem? Nesse sentido, quando nós começamos a fazer pesquisas com a população de travestis e trans, homens e mulheres, que foi o projeto do Niel aí em 2012, várias pessoas já ouviu essa história. A ideia da Márcia e do Jogonete que ficou lá nos convencendo a fazer era fazer a prevalência de HIV nessa população. E a Márcia falava, olha, é uma situação alarmante, a gente não tem dados, isso é um problema exato. Quando a gente começou a se aproximar dos grupos da população para entender melhor como funcionar e como fazer essa pesquisa, o que a gente ouviu foi assim, a gente está cansado de só ser, só se falar da HIV. Nós não queremos falar da HIV. A HIV é um problema, é, continua sendo contipulado. Então, as mais altas taxas de prevalência no Brasil hoje são na população que é distante. Mas, não se resume a isso. E há outros problemas tão grandes, daí o Muriel virou o quê? Virou acesso a direitos e serviços. A gente perguntava sobre essas experiências e perguntava se a pessoa estava acessando serviço de saúde, estava acessando bolsa, família, taxa, programas de emprego, tudo que era programa que o Estado de São Paulo tinha naquele momento, programa social para o qual uma pessoa trans pudesse ser elegível, a gente listou e perguntou você sabe desse programa? A maioria nunca ouvi falar. Você já tentou se cadastrar nesse programa? Não, é isso aí. A partir daí, a gente voltou a estudar HIV, é o nosso pedaço, 500, pesquisa, tudo mais. Emerge uma segunda questão do Muriel que é a violência extrema que atinge a comunicação. Continua a atinge. Andando um pouquinho mais, além de estudar outras infecções sexualmente transmissíveis e aqui foram citadas sífilis e não é uma infecção mas é um problema do silicone industrial, a gente continua a ter problema. A gente tem também problema de acesso. Essa questão da aplicação de Benzetacil que é o melhor tratamento para sífilis, ainda não ser aplicado para as pessoas que usam silicone e que usaram silicone de Benzetacil e fizeram uso e tem órgãos e áreas do corpo prejudicadas por isso é um problema e eu acho que o programa pode, o programa municipal estadual precisa resolver. Isso que a Riana falou, tem que haver lugares em que as pessoas que estão com processos desvamatórios vão para serem atendidas em caráter de urgência. De urgência. Eu já fui acompanhando o pronto-socorro da Santa Casa em várias das nossas lindas navegadoras e sei o pepino que é. Eu já fui pessoalmente, não tenho feito nos últimos dias, mas já fui nos 76, já levei vários. Um pepino, quer dizer, não pode resolver o problema, mas há que aliviar e há que medicar porque as meninas estão se auto-medicando com altas doses de cortipoides que tem problemas que a gente nem tem ideia para a saúde delas. E a gente sabe disso. Então, a gente está agora com uma do nosso time que se envolvou em diabetes, que está convicta que fez que se envolvou essa diabetes em função do cortipoide que ela utiliza há anos quando é na própria para lidar com as inflamações constantes do seu condimento industrial. Eu não me conformo porque a gente não tenha um problema de saúde pública de assistência para esses casos. Não me conformo até hoje. A outra coisa que emergiu nos últimos anos, eu não vou falar muito mais sobre isso, mas tem muita coisa que foi provocada pela saúde. É um problema da saúde mental. Eu vou falar de assunto. Posso falar? Pode. Eu acho que tanto o programa sexual com o Dr. Peloz, ela tem uma pedra chamada enfermeira Cristina que ela pode fazer, e ela já fez para nós no Instituto de São Paulo, uma capacitação para enfermagem falando da aplicação da designação com mulheres com silicone. Acho que a Cristina foi muito clara em qual é o tratamento que antes é oral, ela tem lá a aula tudo contínua, ela já fez para nós tanto no Estado quanto lá no município de São Paulo. Então, não é que a gente não tenha programa nenhum, a gente cai novamente na questão da educação continuada. Nós temos o CR que atende que atende também os sintomas que foram capacitados aqui com o pessoal da rua. O que a gente não tem é que os casos de cirurgia, que as crianças que chegam lá de abertura para fazer a cirurgia, quando é relatado o que vai acontecer com o corporal, elas fazem a opção de não fazer cirurgia. São poucas que apeguem a cirurgia de tirar o silicone de cirurgia. Então, lógico, a gente pode pensar, né, no autor de não ter o que a gente pode fazer, mas no CR pode, eles estão também dando coisas a fazer. Inclusive, no mesmo crédito, no CR2, que também vai acompanhar esses créditos com os que estão fazendo. Que bom, tá? Bom, Eu conheci a Cristina. A Cristina na verdade, a minha aluna de mestrado é daqui, a gente trabalhou com a Cristina no projeto Transodário fazendo isso, mas, gente, é uma pessoa fazendo uma, é a mesma coisa, né, a gente precisa continuar esse processo, expandir rede, cuidadosos, é... Aqui em CRT, a gente manda pra pessoas, a gente continua tendo uma rede de pessoas, né? e fazer um exercício mais também, né? Pode ser a gente que faz uma coisa também. Se você tem alguém que preferir, você pode fazer uma situação de quadra, ou não, pode ser uma situação de quadra. Bom, essa questão é uma necessidade. É, necessidade. A segunda coisa que eu gostaria de falar, e eu vou parar, que é mexido com muita força nos últimos estudos nossos, é a questão da saúde mental. saúde mental com uma demanda muito alta. A gente já tem dados bem analisados, ideação suicida, tentativa de suicídio e suicídio entre a população estudada, que isso não pode ser generalizado, no grupo que nós estudamos, mais alta que a população de hoje. Bem, nós estamos. E a impressão que nós estamos tendo, e eu queria dizer assim, eu não estou na rede de assistentes, a gente dialoga com as pessoas da rede, mas nós estamos na rede, não sabemos tudo que está acontecendo em algum momento e parou de funcionar o nosso. O que nós temos dados de pesquisa é que, se a gente tiver alguma dificuldade em relação à assistência para a H&P, pré, pé ou IST, quando se trata de saúde mental, multiplique essa dificuldade de acesso em muitas situações, em seis meses. Muito grande a falta de acesso, em especial, se não forem casos de psicoses graves ou se não for algo que droga que a rede CAPS-AD, me parece, também, desse lado de fora, atende um pouco melhor. As demais questões, os transtornos, o estresse continuado, o transtorno de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, pelo menos, gente, se tiver uma rede que se informe que a gente tem, pode até mandar para vocês. Eu tenho uma boa notícia lá que você está trazendo. Foi, inclusive, muito debatido numa discussão que teve nesse ano no estado inteiro sobre regionalização, essa questão foi o placental na discussão da região. Acho que isso é bastante importante pelo único, em uma discussão que é onde se disputa a questão de alunos, de acesso, a terapia, a cirurgia, que são constitucionais de alta, mas que tem Brasil. As regiões têm Brasil essa pauta de acessão mental, uma pauta importante, fundamental, para não precisar que seja discutida de uma forma bastante consistente, acho que pode ser aí uma luz, no fundo do tempo, sempre com questões relacionadas a financiamento, do estado, ampliação da rede, capacitação, isso foi muito, muito trazido, a necessidade, exatamente, porque hoje essas questões estão colocadas para a rede de atenção primária e a rede de atenção primária não está preparada a grande maioria das vezes para abordar essas questões, então, isso está sendo muito trazido, então, acho que, vamos ter esse ano aí, a gente espera, né, está apostando, uma discussão bastante aprofundada, a gente vai entender sobre saúde mental, com o financiamento, com o investimento grande, assim, da rede, acho que essa pode ser, acho que é um espaço que a gente tem para abordar essa pauta, inclusive a pauta de dar, da transsexualidade, das pessoas trans, a gente tem que ter essa pauta bem quase, é uma pauta geral, a gente não tem novos projetos todos, mas, na medida em que vocês precisarem de dados ou de projetos e acham que esses dados ajudam a formulação de política pública, a gente está à disposição. A última coisa que eu queria falar, então, é que nesse sentido de saúde mental ainda, a gente resolveu testar, e vamos agora, nesse ano de 2024, desenvolver uma estratégia de treinar as navegadoras para identificar esses casos mais rápidos que são e teriam um treinamento de suporte. Então, o que a gente está fazendo é um desenho de conteúdo, porque, o que a gente está achando? As pessoas que têm redes sociais, as travestis trans, mesmo que estejam com dificuldade de todas as ordens, tenham mais redes de apoio, que dão melhor a necessidade. Então, os dados são consistentes com isso, quanto mais gente, mais redes de suporte elas têm, melhores são os indicadores, aqueles que a gente está medindo, que estão as mudanças. Então, eu acho que, assim, a previsão aprendida nesse período, muita coisa está avançando, tem muita coisa que se sente feita, tem expansão de rede, tem, insuficiente para a demanda e a gente precisa continuar entendendo que isso é um programa continuado para sempre, atento aos movimentos, né, porque há necessidades que, com a energia, competem com outras e, para cada período dos estudos que a gente fez, tem um problema que aparece com mais força. Hoje, aparece com mais força de saúde digital, por exemplo. Então, desculpa que eu falei muito, gente. Gente, eu vou pedir licença. Obrigada, Tânia. Obrigada, Tânia. Obrigada, Vou passar a sala para o Paulo. Tânia, vamos afastar aqui, então. Faz um leitinho. Tá? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu acho que algumas pessoas chegaram aí depois, né, e eu sou a Paola, eu trabalho aqui no Sanitana Casa Pesquina, compõe o grupo da coordenação da educação comunitária, que é um grupo que trabalha com educação, né, e com a promoção de direitos mulheres e crianças para o destino também do trabalho. violências que podem ocorrer dentro dos estudos femininos, né. Ouvindo todo mundo aqui, o processo, o processo de hoje, falam muito pessimistas, né, porque é muito, é pessimista, o que a gente é muito pessimista, né. Isso parece, se a gente for comparar, tudo que a gente estava falando hoje, a gente falou no passado, né, e falou antes, falou antes. Parece que eu estou falando a mesma coisa que eu falei em 2015, 2016, porque vem de muitos e muitos que aqui estão o Escuaro, o Beto, o pessoal da Secretaria de Educação do Escolar, né, então, quando a gente olha para isso, a gente está falando a mesma coisa, parece que tem a nossa. Aí vem a Amélia, muito fina, e aí ela faz, né, uma outra intersecção que nos dá, né, esperança, e que a gente olha também que o trabalho que a gente está fazendo, né, juntos, está abrindo essas possibilidades, né, uma filha, gente, os espaços são extremamente transformados, né, horroroso, é o que muitos chamam de minimia, estresse e minoria, né, por isso que é um tipo, né, de doença, né, Então, quando a Amélia, oi? De sofrimento, né? Então, quando a Amélia coloca, né, essas questões de saúde mental, eu penso, né, nesse estresse de minoria e que muitas vezes dentro dos serviços de saúde, serviços de educação, na sociedade, nas instituições, a gente chama de minimia, né, o que é algo muito sério. Pensando, aí eu estava olhando para o Beto, é tanta gente falando, eu fiquei pensando o que falar, né, mas é um acúmulo de tanta coisa e como ser breve também, tenho investido por quatro horas, tenho investido cansadíssimo, porque sábado não estava falando, hoje não estava falando, domingo falando, então é exaustivo a gente falar e a gente falar sempre a mesma coisa, né, e não ver os limitares, assim, de muitos avanços. Nossa, super saudável vocês que estão aqui, tipo, velho, que estavam na casa de florecer há tanto tempo lidando na ponta, né, ali com a realidade do Alan, a Edlene que é achando social, é um prazer olhar para a Rihanna, ver que a Rihanna lá em 2017, acho que foi de 2017, né, ela era do programa Transcidadania, a Rihanna toda para dentro, né, assim, e de repente a Rihanna, né, se abre, pensar que, tipo, em 2018, eu acho, eu fui, achei a formatura do ensino médio da Rihanna lá na, é, Caetano de Campos, e que as coisas não acontecem assim, né, os tempos, eu acho que o tempo não passa, né, eles se acumulam, são acúmulos de tempo, então o que a gente está fazendo hoje é porque já vem sendo feito, né, esse acúmulo, lá, é, pensar sobre tudo isso, é importante para a gente lembrar, acho que era Tiago fazer parte do núcleo de inclusão escolar, eu acho que tem esse núcleo, lá estava eu e Juni no programa da Cidadania, lá em 2016, não, pré-17, fazendo parceria com o núcleo de inclusão escolar, tem que ir, que o Cidadania ampliou, as meninas, elas entravam ali, a gente tinha parceria com o município, né, com o CIEJA, com o EJA, que tinha toda uma questão da gente formar, né, os cisgêneros, que iam ali, lidar com as meninas trans, e aí, e eu acho importante a gente nomear, os cisgêneros, porque o tempo todo é que eu estou ouvindo as trans, né, a gente fala as trans tão naturalmente, né, então por que não dizer os cisgêneros, né, a partir do instante em que esses corpos que eram nomeados começam a nomear, esses corpos que eram nomeados começam a criar uma epistemologia, você se dá piscina, burra, ela está lá, como aquela antropóloga, ela é uma, ela é uma criadora de epistemologias, ela crie epistemologias sobre o HIV AIDS, porque ela é pesquisadora, ela cria uma epistemologia sobre as travestilidades, e é importantíssima, ela está, porque esse é o lugar dela, não é o outro lugar, né, ela vive com a HIV, mas também ela é uma antropóloga, ela vive com a HIV, mas também ela é uma médica, então ela cria, né, essa epistemologia que a gente chama outras epistemologias, né, no meu doutorado que eu qualifiquei acho que dia 19, eu estudo, olhar esse gênero, agora somos nós que estudamos vocês, então, eu estudo vocês, eu estudo a retina de vocês, o olhar, o que é que está por trás, não estudam, né, o crânio das trans, da vestígio, não estudavam, vai ser alguma coisa aí, mas agora eu quero, que é para vocês, porque eu quero entender como é que funciona, né, as pessoas cis, o que é que levam elas repetidas vezes, errar o nome, errar o nome, que eu acho que são das maiores pautas dentro, o que é que leva, o que é que acontece, né, não é uma questão de combinação, a gente vê as pessoas fazendo infectologia, imagina um tanto de vírus, bactérias, que fungos, que tem que aprender, né, a gente vê as pessoas faz girem, isso é um milhão de leis, que tem que, ele, ela, dela, dele, não é tão difícil, então, eu acredito sim, no processo de, de, de educação contínua, a gente está aqui para evitar, porque o nosso trabalho, aqui dentro é esse, é de educação, mas tem uma coisa também chamada de criminalização, eu acho que a transsinógena vai cair no lugar de banalização das coisas, né, eu acho que é sim estrutural, né, a gente sabe que a transforia é estrutural, que o racismo é estrutural, que tudo isso é estrutural, mas aí a gente fica falando isso e viria uma verborra às vezes, não vai dar lugar nenhum, é estrutural, mas e aí, porque a estrutural está dada, é biológica, é natural? Não, não é, então é uma parte daí que a gente tem que pensar, o que entra como processo educativo e o que entra como criminalização, porque é estrutural quando vem acontecendo e passa a ser crime quando a gente repetir das vezes, eu, Paola, sujeita de direito e deveres, repetir das vezes, sou racista, então eu estou com o equilíbrio, não é mais, não é mais uma questão de educação, né, a reparação não é mais educativa, a gente conversa muito sobre isso, né, Rosa, então assim, e pensar nisso é para a gente se desarmar, né, esses apontamentos, não é sobre Rosa, diretora do, né, do CRT, não é sobre a Amélia que representa a Santa Casa, né, que é médica, que é professora, né, quando acontece, acontece também no núcleo de educação comunitária, né, assim, nós não somos as lindas, a flor do campo que não faz nada, né, assim, só acerta, não acontece também das pessoas apontarem que não foram bem, bem, bem atendidas ou bem tratadas ou respeitadas lá no núcleo de Covid-19 para se comentarem, mas a gente assume, a gente sabe que a gente está num mundo onde o tempo todo se reproduzem essas transfobias ou racismo, né, a gente está falando hoje de visibilidade de transfobia, né, sobre os avanços, como vocês estão falando, tem vários avanços também, né, a deputada federal é a Erika que é minha amiga, não amiga íntima, mas a gente, nós somos amigas, é a Cine que está lá em Brasília, é a Carol e a Ara que está lá, sou eu que estou aqui porque não, é a Pice que está no Emílio Ribas, né, são as pesquisas do Chico do Amélio que eu tenho muito respeito, que, inclusive, incluem empregando essas meninas, né, várias meninas sendo navegadoras e tendo renda, né, o que é importante, eu estou fazendo essa falar aqui hoje, gente, porque é o meu trabalho, mas se for em outro espaço, tem que me pagar, né, eu acho importante a gente falar sobre isso, sabe, tem que pagar, né, o processo educativo, a gente paga por ele, né, assim, a gente faz para eu fazer, sei lá, uma graduação, vou prestar, de alguma forma, eu tenho que devolver de algum modo, não é isso? Faço o processo educativo, depois eu me beneficio disso, né, ou pago, né, a gente tem que começar a pensar em remunerar as pessoas trans. Imagina, a pessoa é cis, ela viola uma pessoa trans, erra os pronomes, e ainda ela vai ser beneficiada com uma formação, olha que chique, não é muito, é muito, o seu, a sua, como é, o seu grande Jonas vai ser uma, uma formação com a Paola, olha aqui, né, que ruim, né, então, assim, a gente tem que pensar de que forma a gente está educando, porque eu acho que hoje a gente está pensando nisso, o que é que é efetivo? O que é fazer, estamos fazendo, e assim, o CRT é um lugar que eu acho que tem que ser celebrado, tem que ser elogiado, tem que ser comemorado, a gente viu o que a gente passou recentemente, né, um espaço como esse ameaçado, e a gente tem que aplaudir o movimento trans, aplaudir as deputadas, e aplaudir as pretas, o movimento HIV, que apoia sim, bate quando tem que bater, e apoia quando tem que apoiar, a gente, eu acho que você trouxe, essa pauta que a gente tem que, como é que a gente se relaciona com o movimento, porque a gente coloca muito, tipo, ah, está contra nós, está acreditando, não, gente, a gente não está contra ninguém, a gente está construindo, quando a gente está educando, sei lá, um filho, o que é que a gente faz? A gente vai dizer que tudo que ele faz é língua? Não. Então, é um processo de construção, mas também a gente não é idiota, sabe, se você é trans, não é altária, de ver que muitas, irrepetidas vezes, a gente está falando de uma mesma coisa, e entra naquela pauta que ele estava falando de passar pano, né, a gente não muda mais, assim, o mundo ele não está mais preparado para isso, é como eu falei, as deputadas elas são travestis, né, as doceiras são trans, então assim, não existe mais um campo que o filósofo Michel Foucault chama de epistêmico, não tem mais base, assim, não tem onde as pessoas se apoiam mais, porque a estrutura está mudando, assim, e essa estrutura muda com trans-cidadania, com o CRT, que também faz mudar essa estrutura, essa estrutura muda com pesquisa de IVAS, que é o primeiro inquérito, né, que a gente pode se notar aqui, inclusive, hoje, na fala da Marfê, lá no Evelio, o IVAS foi citado, a gente precisa entender que a transnacional, trans-oldária, enorme ágil, tem que ser nominalista, esse processo de transformação que está sendo feito por nós aqui, pessoas trans e pessoas cis, mas eu acho que esse processo vai ser pleno quando a gente começar a contratar, quando olhar, quando a gente olhar para o CRT e abrir vagas, afirmativas, que digam, não, a gente precisa contratar, como a Rihanna disse, ah, eu faço uma sensação que eu não soube, seria importante uma pessoa trans ver aquela situação, e ainda mais, para finalizar, eu acho que está bem tardinho, nós pessoas trans, a gente também tem que estar ressalvadas nas instituições, porque muitas vezes o nosso trabalho, que é um trabalho de direitos humanos, de garantir o direito do mundo, a gente cai muito num lugar de doida, por mais que a gente seja cátedra, faça doutorado, faça pesquisa, tenha um campo de experiência baixo, já tenha trabalhado com o granjeiro, com a média, com pessoas que são referenciadas, não só aqui, mas internacionalmente, ainda que muitas vezes a sua fala e o seu trabalho, ele é questionado, colocado no lugar de emoção, que entra numa questão patológica, né? A pessoa que diz assim, a fala dela está muito emocionada, então ela não está mediando essa situação, ela está provocando uma situação, isso, para mim, que sou uma analista de discurso, eu localizo muito fácil, eu vou no DSM, ou no CID, e vejo que essa pessoa está me patologizando, porque você está dizendo que eu não tenho capacidade racional e cátedra para estar analisando essa situação a partir desse ponto de vista, e não a partir das minhas emoções, né? Então, a gente tem que também garantir que as pessoas que sejam feridas, que possam realizar o seu trabalho com dignidade e respeito, eu acho que a luta é essa, para a gente seguir e fazer a transformação, isso que a gente está bem fazendo. Muito bom, a pessoa. Eu ia fazer assim, eu ia dar a fala para o Adriano, que foi o que você escreveu, aí o Adriano fala, a gente sai, come umas coisinhas que tem aqui para a gente, porque depois de cinco horas a moça se leva embora, então, a gente vai, se quiserem trazer para cá, tudo, e aí no final a gente faz e a gente sinta a minha mente, que tem questões que são interessantes, que acho que juntos, né? Nós podemos pensar em algumas coisas. Pode ser assim? Então, tá bom, vai lá. Boa tarde. As pessoas também conviverem com a mente. Vamos falar, você está a se intensar também, porque eu acho que nas aulas também a gente vai sendo provocado e eu acho que esse espaço, como as pessoas que vieram falar, eu acho que a gente também tem a necessidade de espaços como esse, né? Por isso, porque a gente quer conversar, a gente quer fazer link no cotidiano, no profissional, esse não é a nossa regra, né? Tem sido a nossa exceção, né? Travar esses espaços, né? Então, é bom, né? E aí você pensa, nossa, parece que o período parece que em duas horas parece que está voando e de repente já está acabando. Então, acho que esse lugar de tentar aproveitar, eu acho que em espaço como esse, a gente precisa, acho que comentar mesmo um pouco mais periódicos para além do janeiro, né? Eu acho que a gente tem esse discurso que a gente precisa atravessar o janeiro, isso compõe as nossas políticas públicas, mas no nosso calendário, no nosso planejamento, muitas vezes acaba não atravessando tanto janeiro, né? Então, eu acho que é um desafio pensando, a gente poder se encontrar mais vezes e conhecer, acho que tantas falas foram me despertando tantas possibilidades de parceria, né? Maíra, 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 desculpa, coloca isso, eu acho que tantas parcerias a gente pode pensar. E começando um pouquinho na minha formação em sociologia, serviço social, esse contexto também que a gente vive no contexto de políticas antitrans. Acho que nós que trabalhamos em política pública, isso é um contexto mundial, é um contexto do nosso país que isso também interfere em nós enquanto trabalhadores, servidores que estão aqui. Então, muitas vezes, os nossos espaços, eles têm limitações que estão colocadas de diversas formas. Muitas vezes, o nosso trabalho, a gente tem, gasta muito mais tempo respondendo a essas políticas antitrans que têm chegado, têm chegado para nós responder a posicionamentos, projetos de lei, de projetos da Assembleia. Então, nós temos posicionado a das outras colegas de outros serviços que isso também tem, gastado esse tempo, sempre esse lugar que está correndo atrás. Então, acho que esse lugar que estamos, a certificação, faz parte desse lugar, o servidor da certificação, mas, para além desse contexto, pensando nas possibilidades de celebrar, pensando na Secretaria de Educação, nesse centro de inclusão educacional daquilo, Ana, Sandra, fazendo parte, nós temos, nos últimos anos, um movimento de descentralização para olhar o acompanhamento das atividades pedagógicas relacionadas com a questão da diversidade. E, especialmente, na Secretaria, a gente tem uma licituação, que é a resolução de nome social, que, infelizmente, é uma das únicas. Enquanto a política antitrans trans avança, a gente é difícil avançar nas políticas propositivas para a cidadania trans ou LGBT de uma maneira geral. E o nome social é uma garantia que a gente tem, então, a partir dela, a gente consegue avançar em muitos espaços. E aí, partidando a questão da rede, porque, às vezes, também, depois que a gente olha para a população trans e olha esse lugar da violência, a gente fica em alguns lugares comuns, enquanto rede, às vezes, também a gente cai em alguns lugares. que, às vezes, também parece comum. Se o serviço não funciona, lá não dá certo, esse é um lugar onde a educação não funciona, a área da educação não dá certo. E aí, eu venho trazer para vocês que nós temos lugares que tem isso, tem acontecido muita coisa bacana. E aí, essa coisa bacana, de fato, ela não vai ocupar as notícias centrais. O estudante é a estudante proibida de acessar o banheiro e isso causa uma repercussão gigantesca, mas o estudante que está no coletivo trans na escola, coletivo trans na escola, coletivo LGBT, nós temos a atuação de greve estudantil nas escolas que, há dois anos atrás, a gente conseguiu alterar a legislação de greve, uma inserção da Comissão de Direitos Humanos e um dos objetivos é trabalhar a questão LGBT, da diversidade LGBT. Isso foi um ganho porque a gente tem uma legislação educacional. Então, pensando em rede ou pensar em parcerias, greve os estudantes e as escolas são parceiros incríveis para discutir com o greve, para discutir de maneira coletiva, porque aí, o grande avanço dessa resolução, porque às vezes a gestão tem dificuldades para trabalhar com isso, mas o greve tem uma resolução que ampara. E isso tem aumentado muitas ações, muito coletivo. O greve tem trazido pessoas para participar, no caso, a Erika Rildo já inclusive participou de uma possibilidade da escola, em escolas. Então, temos lugares pedagógicos, temos coisas acontecendo. E, de maneira geral, no órgão central que nós estamos, que nós acompanhamos, a gente tem um grande, esse lugar de descentralizar, a gente tem também uma diretoria regionais, então a Secretaria de Educação, ela é gestada, aqui a BRS, da Saúde, mas a Secretaria tem as diretoria regionais de ensino. E aí, nós temos interlocutores que acompanham a temática. Isso a gente tem que fortalecer, fortalecendo esse espaço, para que esses e essas interlocutoras acompanhem as escolas. Então, as diretorias de ensino também são lugares para que, no caso, as pessoas que estão acompanhando o interior, possam procurar e pensar a parceria, discutir, e tem pessoas que trabalham a diversidade sexual na diretoria de ensino. Muitas vezes, esses eventos não são divulgados no ultra-mega-blaster, com estrutura, mas nós temos ações que estão acontecendo nas escolas. E, dentro disso, para que também busquem os dados ocorrentes, para que, quando vocês souberem ver o serviço, orientem, que as pessoas formalizem, via sistema de acesso à informação, no caso, novidoria, ou no próprio convívio do aluno, todos os estudantes da rede estadual entram na sede, tem um espaço que ele pode colocar falhe conosco, ou ela, pode colocar nesse espaço. É importante porque esses registros vão chegando e isso faz pensar. Então, todos os lugares que acontecem alguma concorrência, é sempre firmada uma parceria para que a escola faça mais atividades de prevenção. Então, isso, às vezes, é meio que local, como a escola é forçada, mas isso também é importante acontecer. E, pensando no caso de nome social, é partilhar que nos últimos anos a gente tem o crescimento de estudantes que estão de nome social na rede. Isso é muito significativo. Em 2019, a gente tinha um ponto de 500 estudantes na rede, hoje a gente está em dezembro do ano passado, 3.399. Um salto gigantesco. É um salto que, inclusive, em 2021, a gente tinha 3 mil no país. Nós consultamos todas as secretarias estaduais, de todo o país. A gente tinha 3 mil no país. Hoje, em 2024, vai se pesquisando esses dados são de 2023, que eu estou me referindo. Só no estado de São Paulo são 3 mil e quase 3.400 estudantes que tinham isso no mundo social. Quando a gente fala de visibilidade, trans, ser visível para as políticas públicas também é importante, porque tem todo um deslocamento de pensar escolas, de pensar as regionais, esses espaços. Eu acho que é isso, assim, cantando para não prejudicar o café. pensar nesse lugar de contar com a Secretaria de Educação para a gente poder construir espaços que as demandas também, que elas possam chegar, as demandas unitárias que cheguem, mas também que a gente possa também trazer esse espaço que está sendo construído. Temos a Secretaria de Educação e temos esses regionais e temos esses espaços. Eu trouxe, pensando na população, os canais de atendimento disponíveis para registrar esses documentos. A gente fala isso porque isso chega até nós, porque pensando nessa agenda que eu disse lá no começo, muitas vezes as ações propositivas são mais dificultosas para a gente acontecer, mas quando ela acontece a parte de registro isso se torna muito mais fácil. Então, é importante registrar. Se o estudante que trouxe alguma dificuldade no serviço relatou, não quer, por um motivo que o serviço registra, inclusive entidades podem registrar esses atendimentos. Isso ajuda a gente a poder pensar e segurar algumas ações. Eu vou trazer, depois vou compartilhando com vocês, vocês podem copiar e passar adiante. E eu também trouxe a resolução de nome social aqui da rede e ela traz uma garantia, além do nome social, ela tem um estabelecimento que as escolas devem desenvolver ações de prevenção da área de metafobia da escola. então, esse lugar também ajuda a garantir que os espaços possam realizar algumas ações. Aí eu vou compartilhar com vocês e, menina, Sandra, alguma falinha? Râmela? Eu sou a Paula de Astra, é uma intensidade que tem um projeto sobre a transversão e a colheia da população de uma cidade social. por favor. Poder passar essa polícia para essa população. É na saúde que é difícil da população que está em casa de uma, mesmo ela tendo muito em muitos. Muitas vezes eu ligo para eles buscar as mulheres que estão passando por necessidades absurdas, com algumas doenças, e eu fico com duas, três horas esperando ali naquela rua, sempre aquela população e a saúde não tem de forma alta. E assim, como você é com várias vezes, eu levo para a escola de palco de velho. E questão da escola, eu tenho bastante com essa falta na escola. Eu tenho sete filhos, cinco biológicos com o coração. Na verdade, eu tenho muito mais de coração. E assim, eu fui em várias escolas e eu não encontro esse grupo de pessoas que acolham pessoas antigas. Eu tive muita dificuldade com o meu filho, com a minha filha, com o meu filho negro, que eu fiquei dez anos porque a sociedade foi dentro da igreja, eu não podia participar da igreja, a família é portatória, a escola não acolheu, é uma vida tão grande dentro dessas escolas, dentro desses espaços, para que eles sejam acertados. em relação no mundo social, a gente tem muito problema com o nome social dessas crianças criadas de pobreza, porque assim, até colocam-se na chamada, mas ele não é respeitado de fornecimento. O meu filho é só educado, o meu filho é a respeitar e a levar a seleção dos projetores, essa questão, essa questão bem direta, em cima de mim, porque quando eu estou com a população do tempo todo, eu moro pela população periférica e nós não temos as águas de lá, é bem escasa principalmente com a população de ser que eu tenho uma pessoa trans, seja ela com a população trans, mas aqui já vem da dona sua, e essa dificuldade sempre é bem diferente, que dentro das escolas, eu andei várias escolas conversando, fiz outra pauta, e é uma pauta que até hoje, quando eu trouxe, eu não vi ainda, eu tenho um grupo que sentiu, mas não voltado ao área de redor, eu não me contei nem na escola que eu passei para conversar, para fazer a hora de conversa, para escutar, esse acolhimento, então assim, acho que eu vou até te fazer isso, mas... Mas é esse lugar que eu disse de registrar todos os desafios que encontram, por trazer esse canal para que a gente também possa localizar esse estado de mais de 5 mil escolas, a gente poder pensar e construir desse modo que não precisa ser mais silencioso, mas ele acaba concorrendo. Acho que mais, acho que essa pauta da educação é algo que a gente precisa aprofundar mesmo, que a gente tem que trabalhar com a educação e a gente percebe, a gente se vê na sua fala, a gente se vê na sua, então as coisas que a gente tem que adiantar. Vou fazer um convite para vocês, aqui do ladinho tem um posto, vamos lá, façam um tratinho, para não perder, senão a moça vai embora e vai desfaz. Vai lá, faz um tratinho e volta para a gente fazer o encaminhamento. Aí a gente faz o encaminhamento e o treva, mas volta, gente, para a gente não. Obrigada. Obrigada.